Muito boa tarde. O programa de hoje apresenta uma edição especial com reportagens exibidas ao longo do segundo semestre de dois mil e vinte. São assuntos variados trazidos por nossos repórteres espalhados em regiões de produção de conteúdo do canal do Boi. Sejam todos muito bem-vindos, está no ar o Mais Pecuária edição especial. Durante uma visita técnica em duas fazendas no sul de Mato Grosso do Sul, o repórter José Cunha conversou com o engenheiro agrônomo Carlos Pitol sobre os pilares, uso e benefícios do pó de rocha. Dá uma olhada. Nós viemos até os municípios de Cidrolândia e Maracajú, região sul aqui de Mato Grosso do Sul, acompanhar um dia de campo, uma visita técnica sobre um novo modelo de agricultura, a agricultura sustentável, baseada em três pilares básicos, econômico, ambiental e social. Hoje, por aqui, vários temas foram abordados, entre eles o uso do pó de rocha, do fosfato natural e também de produtos biológicos. Eu vou aprofundar um pouquinho mais o assunto sobre o uso do pó de rocha, porque aqui ao meu lado está o engenheiro agrônomo e também pesquisador Carlos Pitol. Carlos, falando um pouquinho mais sobre o pó de rocha, é um dos princípios que mais geram dúvida, né? A gente acompanhou hoje o dia de campo e a gente viu que os produtores realmente tinham muitas perguntas sobre a utilização do pó de rocha. Exato. O pó de rocha é uma tecnologia nova, né? Está entrando no terceiro ano de uso na região, ele reúne algumas particularidades, né? Diferente dos produtos tradicionalmente usados, né? Ela tem vários efeitos no solo, então está se ajustando ainda a questão da melhor uso da tecnologia. Então a gente considera isso normal, essas dúvidas dos produtores, né? E essa visita técnica foi justamente para mostrar o que está sendo feito, a resposta do produto na cultura da soja e também o produtor sentir como que está a visão de quem está usando essa tecnologia. Então as dúvidas, claro, de quem, para quem não conhece ainda a tecnologia é normal e a gente já tem muitas respostas a isso aí e com certeza é uma ferramenta que nós temos aí muito importante para usar nessa busca de uma melhor sustentabilidade da agricultura para a região, para o estado como um todo. Agora, Carlos, a gente viu que o principal ali que os produtores queriam saber eram os benefícios que essa ferramenta, o pó de rocha, traz para a lavoura. O que que dá para citar aí entre os principais? É, ele é, o pó de rocha tem vários efeitos no solo e nas plantas, né? Então no solo ele atua contribuindo na neutralização do alumínio do solo, né? Que é um dos elementos tóxicos do solo que a gente tanto combate, né? Com calcário, ela ajuda a equilibrar a nutrição da planta, fornecendo muitos micronutrientes e também através do silício, atuando na neutralização do alumínio tóxico no solo, né? Então são vários efeitos que ele causa e além disso na planta, ela contribuindo uma melhor nutrição da planta, vai dar uma mais saúde para as culturas, para resistir mais a praga e doenças, além de tolerância à seca, né? Então o pó de rocha às vezes é difícil de entender porque ele tem efeitos amplos, às vezes numa cultura ele manifesta alguns efeitos e outros não. Então tem que ir acompanhando a cultura, vendo o que acontece para ir vendo quais os efeitos que ele vai resultando. Agora você citou aí a importância dos vários micronutrientes que são componentes do pó de rocha, mas entre eles um dos principais, o silício, como você disse. Qual que é a importância principal do silício nesse produto, nessa ferramenta? O silício é um dos principais, diríamos, macronutrientes para a planta e para o solo. Então ele tem sido pouco valorizado dentro da ciência agronômica até hoje, né? Mas ele é de fundamental importância para dar resistência à planta, tanto à seca como à questão de pragas e doenças, né? E além de ser um elemento nutricional que é importante, não só para a planta, mas também para os animais que consomem os produtos da agricultura, né? Outro assunto também muito debatido foi a questão do calcário. O uso do pó de rocha substitui o calcário? Qual que é a diferença entre utilizar o calcário ou o pó de rocha? Na verdade, ele pode substituir em parte o calcário. Então, na construção da fertilidade, quando nós entramos em áreas novas, ele pode dividir com o calcário esse efeito de correção de solo, né? Então, você divide as doses entre os dois produtos, conforme as condições do solo. Em áreas agrícolas, já bem estabelecidas, ele pode substituir o calcário em maior proporção, né? Uma coisa importante, o pó de rocha, ele praticamente não tem contraindicação em termos de dosagens, como é o calcário, que tem que ser usado mais criteriosamente, né? Por causa dos desequilíbrios nutricionais. O pó de rocha, como ele é mais equilibrado em termos de nutrientes e ele também é de solubilização mais lenta, ele não provoca esses desequilíbrios. Então, ele é de um... O uso dele é mais, assim, mais dinâmico, vamos dizer assim. A questão de dosagem é mais variável sem causar problemas de desequilíbrio na fertilidade do solo. Agora, com relação ao adubo, o adubo é utilizado normalmente ou a diminuição do adubo também gera aí uma redução dos custos e o pó de rocha pode substituir a adubação? O pó de rocha, ele contribui com um pouco de fertilidade, só que essa fertilidade que tem no pó de rocha, não é suficiente para manter a produção agrícola, né? Produção de grão, principalmente nas grandes culturas. Então, o pó de rocha, pelos efeitos que ele dá no solo, ele vai racionalizar o uso da fertilidade que tem no solo, né? Melhorando a disponibilização tanto do fósforo e do potássio, que são os dois principais nutrientes e com isso, melhorando essa eficiência da fertilidade que tem no solo, ele vai depender menos o uso de fertilidade. Então, você pode inicialmente aproveitar a reserva que tem no solo e depois você vai passar a fazer a manutenção da fertilidade, mas em quantidades menores de produto, tanto fósforo como potássio, assim como de outros micronutrientes. Por que isso? Porque o equilíbrio da fertilidade evita a planta extrair excessos, né? Em demasia alguns elementos, principalmente no caso do potássio. Agora, a gente sabe também que os solos argilosos, né? Eles têm ali um teor de, já de nutrientes ali. Isso influencia, o solo mais argiloso influencia na quantidade do pó de rocha ou no teor do pó de rocha? É, a textura do solo, né? Ela influencia um pouco. Então, nós temos hoje como parâmetro, né? Que onde você aplicaria cinco toneladas de pó de rocha por hectare em solo argiloso, você em solo arenoso, em função da melhor reatividade nesse solo, três toneladas, né? Então, há essa relação. Na verdade, no pó de rocha não se usa, não é tão matemático o negócio que nem é no caso do calcário, né? São outros, são outros aspectos que são considerados, né? Então, o pó de rocha pode ser usado assim, não tem quantidade assim, limitante, né? Que vai causar problemas, desequilíbrio. Então, a gente usa muito no aspecto econômico, é o aspecto técnico associado ao econômico. Até onde a dosagem é econômica ou passa ser antieconômica. O solo arenoso responde melhor ao pó de rocha? É, ele tem uma reatividade melhor. E qual que é a dosagem que o produtor, como que o produtor faz para saber qual que é a dosagem que ele deve utilizar na propriedade dele, levando em consideração que cada planta responde de um jeito, cada solo também tem uma característica. Como que é, como que o produtor pode fazer essa conta? Olha, eu preciso usar quantidade X de pó de rocha aqui para poder ter o resultado que eu quero. Bom, tem alguns aspectos que podem ser levados em conta, né? Que uma é a questão da atividade biológica do solo, né? Então, tendo mais micro-organismos ativos no solo, vai ter uma reatividade maior que, logicamente, você poderia usar quantidades menores de pó de rocha e talvez com mais frequência. Mas são questões meio relativas porque tem a influência do aspecto operacional também, né? Sempre que você vai fazer uma operação de distribuir pó de rocha, você vai ver se vai jogar uma quantidade menor ou maior, conforme a sua capacidade operacional. Mas, assim, o que podemos dizer que, baseado em resultado de pesquisa, comportamento das culturas e nos trabalhos feitos pelo produtor também, né? Já, já, assim, ajustados a nível produtor, a gente trabalha em média, no primeiro ano que vai colocar a pó de rocha, colocar em torno de cinco toneladas. E aí, depois de quatro, cinco anos que voltaria a colocar mais pó de rocha nessa área. Isso serve também para o produtor que trabalha no modo convencional de agricultura e está migrando para o modo sustentável? Quanto tempo ele leva para ver um resultado, realmente? Olha, tem casos aí que no primeiro ano nós já observamos os resultados, porque eles podem aparecer de várias formas, durante o desenvolvimento da cultura, na fase final do ciclo da cultura e, às vezes, se reflete em produtividade já no primeiro ano. Mas, geralmente, não se espera aumento de produtividade no primeiro ano, né? Geralmente, é a partir do segundo ano que esses benefícios começam a surgir. De acordo com uma pesquisa liderada pela Associação Brasileira de Startups, somente 12% das empresas de inovação têm mulheres ocupando cargos de diretor executivo, chamado CEOs. No agronegócio, a participação é ainda menor, mas, aos poucos, elas ganham mais espaço e dão nova cara para o setor de inovação. Em São Paulo, Sara Kirchhoff conversou com uma dessas mulheres. Aos 29 anos, Natália Seco, filha de produtores rurais e empresários do ramo, tornou-se fundadora e diretora executiva de uma aceleradora de startups. Em seu primeiro caso de sucesso, a Orquestra Innovation Center ajudou uma empresa, Agetec, a elevar o faturamento em cerca de 20%. Acompanhe a entrevista. Natália Seco, um prazer te receber aqui e eu começo te perguntando como é que é ser uma CEO de uma aceleradora de startups do agronegócio, onde a gente sabe, né, que a participação das mulheres como CEO ainda é muito pequena no Brasil. Seja bem-vinda ao canal do Boi. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e realmente é desafiador. É desafiador como mulher está liderando aí a transformação tecnológica no agronegócio e o agronegócio realmente é de grande predominância masculino, então são pouquíssimas mulheres que estão aí à frente, mas a gente acredita que ao longo dos anos isso está mudando bastante, hoje a gente vê muitas mulheres e filhas de agricultores que estão tomando frente dos negócios da família e acredito que esse número aos poucos vai cada vez ficar mais equiparado aos homens. Natália, você estava me contando aqui um pouquinho da sua história, seus pais são do Rio Grande do Sul e hoje você está em Rio Verde, Goiás, numa importante região produtora. Como que foi a sua trajetória até virar uma CEO? É, a gente tem uma longa história, a minha família é do Rio Grande do Sul, já eram agricultores no Rio Grande do Sul, mudaram para o interior de Goiás, em Rio Verde, Goiás, onde era uma cidade há muitos anos atrás que ainda não era tão desenvolvida, hoje Rio Verde é um polo do agronegócio agroindustrial e a partir disso a minha família trabalhou com revenda agrícola, trabalhou com grandes fornecedores, grandes multinacionais e a gente também sentiu de perto as dificuldades das revendas, dos distribuidores, das multinacionais e ao mesmo tempo dos agricultores né, porque também somos agricultores. Então há uns cinco anos eu venho buscando os polos de inovação né, mais renomados do mundo, de preferência eu busquei o Vale do Silício, que foi onde eu morei isso, eu morei por lá por um tempo, estudei por um tempo também na Universidade de Stanford, que é muito renomada na área de inovação, então eu fui para lá para entender melhor o que é inovação né, como a gente consegue importar isso e a partir daí foi lá que surgiu a orquestra né, onde eu percebi que não, eu tenho que trabalhar o agronegócio, não é por aqui, não é nos Estados Unidos e sim num grande polo agroindustrial e que hoje precisa passar de um patamar né, de grandes produtores rurais para grandes desenvolvedores de tecnologia do agronegócio e sermos um polo de inovação, então é um grande desafio né, porque a gente sabe que hoje no Brasil, quando a gente fala de polo tecnológico de inovação no agronegócio, a gente tem Piracicaba né, que é bem desenvolvido, já está desenvolvido já há alguns anos e Rio Verde está começando, mas hoje a gente já é um polo né, de inovação no agronegócio porque temos instituições de pesquisa né, há muitas, grandes empresas têm pesquisas em Rio Verde né, tem as instituições do governo, temos incubadoras né, de startups e a orquestra ela chega para facilitar a transformação tecnológica porque quando a gente fala em inovação, a gente precisa de todo um ecossistema para que inovação aconteça e o que que estava faltando? Isso é um problema em Rio Verde, mas também é um problema em todo o Brasil e no mundo, onde a tecnologia para o agronegócio tem muita coisa já desenvolvida, mas que na hora que ela chega no campo, ela não chega de forma efetiva e muitas vezes não traz o resultado esperado pelo produtor rural. Então, porque o agronegócio, ele é complexo né, é complexo desenvolver tecnologia para o agronegócio porque a gente tem muitas vertentes, a gente tem muita diferenciação em clima, em pragas, em culturas, então todo mundo é diferente. O Brasil, a gente acredita que desenvolvendo tecnologia no Sudoeste Goiano, que é um dos locais mais exigentes, grandes, vamos dizer assim, em termos de público do agronegócio, essas startups conseguem escalar a tecnologia delas para o restante do mundo. Então, é aí que a gente viu a oportunidade de ajudar o Brasil a passar a ser um desenvolvedor de tecnologia em agronegócio e a gente ser renomado por isso. Pois é, Natália, como a gente estava conversando antes de começar a entrevista, né, hoje são mais de mil startups só ligadas ao agronegócio no Brasil, só que para quem não é muito conhecedor do tema, aquele produtor que às vezes não tem acesso a tanta informação, acaba sendo um universo muito subjetivo, né, e o trabalho de vocês, como você disse, é meio que abrir essas portas e na prática como que isso funciona, assim, como que isso é feito? Exatamente, foi bem dito o que você disse agora, muitas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, o produtor rural, ele não entende o que está acontecendo, é complicado para ele, porque ele está acostumado, né, nos últimos anos ele vem acompanhando a tecnologia, ele sabe que a tecnologia está aí sendo desenvolvida, mas e aí, o que que eu vou fazer com ela? Ou, e aí, como escolher a tecnologia ideal, né, para minha produção? O que que eu realmente preciso? É aí onde começa a dificuldade, né, muitas vezes tecnologias são mal posicionadas, então, a orquestra é exatamente o veículo para a gente ligar todos os stakeholders, né, todas as áreas do agronegócio, conectando os agricultores com as startups que desenvolvem tecnologia, com os centros de pesquisa, né, com as multinacionais e demais profissionais da área, para que todos em conjunto desenvolvam tecnologia ou posicionem as tecnologias já existentes de uma forma eficaz, porque a maior dificuldade hoje não é a tecnologia, né, ser desenvolvida para o agronegócio, o que a gente mais vê são muitas startups, muitas soluções, mas que elas não se integram, então, na hora que o produtor vai lá e utiliza uma certa tecnologia, aquela tecnologia não se integra com outra que ele já possui e começa a não ser tão viável assim. Então, a gente precisa de agentes, né, que estejam conectando esses parceiros para realmente desenvolver algo eficaz. E vocês começaram a atuar no mercado de fato há pouco tempo, em outubro do ano passado, e tem um case de sucesso já que dá para trazer de exemplo, né? Foi muito interessante. Nós, do mesmo forma que lá no Vale do Silício é desenvolvido, né, os modelos de negócios, como a gente fala, a gente primeiro desenvolve o MVP, né, que é o mínimo produto viável. A orquestra passou pelo mesmo protótipo, vamos dizer assim. A gente, é claro que a gente é um desenvolvedor de serviços, onde a gente pesquisou o mercado, a gente com um banco de dados ali de mais ou menos 35 anos de mercado com os nossos parceiros, no Sudeste Goiano e também pesquisas no Canadá, no Vale do Silício, na região de Salinas, que é uma região lá nos Estados Unidos em referência em agtech, né, em tecnologia para agronegócio. Então, com essas pesquisas, a gente desenvolveu qual é a necessidade, né, porque a gente tem incubadoras de startups que trabalham no desenvolvimento dessas tecnologias, né, do começo até essa tecnologia ser lançada para o mercado e o que a gente percebeu? Espera aí, estamos necessitando de parceiros que façam desenvolvimento de mercado, que se chama go to market, né, ir para o mercado. E é onde as startups agtech estavam tendo uma barreira muito grande, porque o mercado do agronegócio é um mercado muito fechado e além de ser complexo, né, tecnologias existem para todas as áreas, a gente pode falar tanto de pulverização por meio de drones, tecnologia para identificação de solo, pragas e é muito diverso, existem muitas possibilidades. Então, o que que percebemos? Precisamos de, né, pegar essas tecnologias já existentes, então a orquestra, ela entra nesse ponto... Como você falou, integrar, né? Exato. A gente pega aquelas tecnologias já existentes e desenvolve ela no mercado, junto às startups, né, através de mentorias, como que funciona o processo do Venture Capital nos Estados Unidos, que é o mercado das startups, onde tem as incubadoras aceleradoras. Elas fazem aceleração para desenvolvimento da tecnologia, que é esse MVP e a gente entra numa segunda fase, que é o que a gente fala, vamos para o go to market, é quando a startup está pronta para desenvolver mercado. Ela já tem uma tecnologia validada, ela já tem cliente e já tem eficiência a tecnologia dela. Então, a gente auxilia essas startups a posicionar o produto delas no mercado de uma forma que vai trazer resultados para os agricultores, para os agropecuaristas e, obviamente, para a própria startup. Perfeito, Natália. Para encerrar, quanto que vocês pretendem investir nesse ano? A gente busca nesse ano, é um período inicial, então, a gente acredita que um milhão de reais investidos de quatro a oito startups vai ser eficiente para fazer um bom trabalho nesse ano, onde a gente consegue, com parceiros locais, desenvolver tecnologias para a necessidade do Sudeste Goiano. É importante dizer por que o Sudeste Goiano, porque o Sudeste Goiano tem algumas características específicas que a gente mapeou no Brasil e no mundo, que são, se uma startup desenvolve o produto ali e consegue realmente entregar valor nesta região, é mais fácil que ela desenvolva produto no restante das regiões do país. Perfeito, Natália. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui e sucesso para você. Obrigada. A edição especial do Mais Pecuária volta depois do intervalo comercial. Até já. Já estamos de volta com a edição especial do Mais Pecuária. O solo brasileiro tem como principal característica a baixa fertilidade, que implica em perdas na produtividade. A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, em Mato Grosso do Sul, desenvolveu uma pesquisa sobre o uso do fosfato na pastagem. A repórter Caile Rodrigues conheceu o experimento e traz as informações para a gente. Confira. É em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que está sendo conduzida a pesquisa que visa avaliar o efeito de diferentes doses de fosfato natural de rocha. O experimento foi montado no final de 2019, conduzido por um consórcio de gramínea e leguminosa. A ideia é disponibilizar para o produtor rural uma tecnologia acessível de baixo custo, onde o principal elemento é o fosfato. Isso aqui serve tanto para o agricultor familiar, que é o público da Agraer, o produtor de leite, como para o médio e para o grande produtor. Então, é um sistema muito econômico, onde a gente utiliza a leguminosa. É uma tecnologia já testada, avaliada e consagrada como fonte de nitrogênio. Então, a gente elimina a questão do nitrogênio. O fósforo, nós estamos utilizando aí, que está o poder inovador, a questão inovadora. O fósforo, a gente está testando o fosfato de rocha em diferentes dosagens para ver uma curva de resposta do trabalho e do experimento. Na área, o pesquisador explica que foram utilizados cálcio e magnésio, como calcário, para fazer a correção do solo, pelo material ser de média a baixa exigência. Potássio e gesso agrícola também foram utilizados. Análises estão sendo feitas constantemente pela equipe de pesquisadores. Pela primeira vez, os animais entraram na área para fazer o rebaixamento da pastagem. A altura indicada é que a gramínea fique em torno de 20 cm de altura. A partir da rebrota, a equipe da GRAER estará fazendo cortes com alturas de 35 a 40 cm de avaliação para medir a produção de matéria verde nas águas e na seca. Vamos fazer também a análise biológica do solo, para a gente avaliar como é um produto natural. A atividade biológica do solo, a matéria orgânica do solo, vai influenciar grandemente nessa resposta. Então, a gente também está fazendo essa análise biológica para ver como é que está se comportando, como é que está a atividade do solo, para ver a reação dele. A área total do experimento é de 3 mil metros quadrados. O material utilizado é o piatã e estilosantes. A ideia é que em até 5 anos já se tenha os resultados da pesquisa, que serão divulgados por meio de boletins. A gente imagina que no final desse trabalho a gente possa estar indicando qual que é a melhor resposta, qual que é a melhor dosagem que a gente pode estar usando do fosfato natural de rocha nesse consórcio de gramínea lignosa. Ou seja, com que dosagem seja ela com 0, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, enfim. Qual vai ser a dosagem que a gente pode estar indicando para que a gente tenha um melhor valor nutricional, para que a gente tenha uma melhor resposta de produção, uma melhor resposta econômica e uma melhor atividade biológica também do solo. Os trabalhos já mensuraram que a tecnologia é recomendada na utilização de áreas degradadas. Problema enfrentado em várias regiões brasileiras. A pesquisa sozinha não avança. As parcerias entre instituições públicas e privadas por aqui fazem a diferença. Temos a participação da empresa Éden, que está produzindo hoje o fosfato de rocha, que está financiando a parte de recursos financeiros do projeto. Nós temos colegas aqui dentro que são mais especialistas nessa parte do Silvio Pastoril, na parte da produção, que estão prestando colaboração também no projeto. Nós temos especialistas na área de solos aqui dentro da Graer, que junto com a Universidade, a UEMES lá daqui da UANA, o professor está dando uma grande colaboração nos trabalhos aqui dentro. Além disso, nós temos também os pesquisadores da Embrapa, que também estão nos auxiliando aqui nos trabalhos. Além dos nossos servidores aqui da Graer, nós temos, cabe lembrar aqui, os reeducandos do sistema prisional, que eles têm prestado através do convênio com o Governo do Estado, um grande trabalho aqui dentro, nos auxiliando com mão de obra para ser possível a realização desses trabalhos que vocês estão vendo aqui hoje. Aqui nós estamos associando uma gramínea com uma leguminosa. Você tem uma fixação de nitrogênio, basicamente, pela leguminosa. Você tem a forragem, que é o volume de pasto pela gramínea. E com isso você consegue produzir carne, produzir leite a um custo muito barato. Ou seja, retorna para o produtor em termos de aspecto econômico. O Brasil é um país que gerou tanta tecnologia tropical, mas nós temos milhões de produtores rurais que não têm acesso a ela. Por isso que aqui no Canal do Boi, nós sempre estamos prestigiando isso, mostrando isso. Para quê? Para que ele veja um caso de sucesso. Só que tem 90 dias, cento e poucos dias plantados. Você vê o vigor. No Brasil, a cada ano, cerca de um milhão e meio de hectares de pastagens são transformadas em áreas de agricultura. A tecnologia do experimento poderá ser utilizada na atividade. Ele planta uma leguminosa, planta uma gramínea, pastoreia, bota o gado dele. No ano seguinte, ele tem uma cama excepcional para ele plantar, fazer plantio direto. Ou seja, tem palhada e já tem um volume de matéria orgânica muito significativo embaixo da terra, com as raízes dessa braquiária. Ou seja, é uma tecnologia que vem de encontro aquilo que se prega. Ou seja, a sustentabilidade. Do ponto de vista econômico, é um custo razoável, factível. Do ponto de vista de meio ambiente, você transforma uma área degradada em uma área produtiva. E do ponto de vista social, você gera emprego, gera renda e gera alimentos. De Campo Grande, Caile Rodrigues. O governo do Paraná assinou, em agosto, uma resolução que estabelece critérios para o uso de recursos hídricos para irrigação de terras agricultáveis. A medida tem o objetivo de simplificar a concessão de licença e tornar mais acessível essa prática aos produtores rurais. Veja na reportagem de Mauro Andrade. A Resolução 018 de 2020, assinada pelo governo do estado do Paraná, procura desburocratizar o uso da água na agricultura. Essa medida deve beneficiar especialmente a região noroeste do estado, por ela contar com solos arenosos e clima quente. Eu conversei com Norberto Ortigara, ele é secretário de Agricultura aqui no estado do Paraná, sobre essa resolução. Acompanhe. O Noroeste do Paraná, onde está o nosso arenito caiuá, são 3,2 milhões de hectares em 107 municípios, produz algo como 19% da riqueza agrícola do Paraná a cada ano. Pode parecer grande, mas é muito abaixo do potencial. O Noroeste é bom em laranja, em cana-de-açúcar, em mandioca, em boi, em leite, etc. Mas pode ter uma agricultura muito mais intensiva, de muito mais produtividade. Para isso é fundamental que passe a usar mais água. É uma região quente, onde o processo de decomposição da matéria orgânica é mais rápido. É uma região que tem água, mas a água vai embora rapidamente, porque o solo é muito arenoso. Então nós podemos melhorar o desempenho através do uso da irrigação. Para isso, algumas providências são importantes. A primeira delas, junto com a CEDESTE, Agricultura e Meio Ambiente, nós decidimos simplificar um pouco os procedimentos de licenciamento ambiental e de outorga de uso de água para processos de irrigação. O pequeno agricultor está dispensado, tem um processo muito simples. O médio agricultor, simplificamos bastante. E até o grande agricultor, com o pivô central, tem ganho de eficiência, ganho de velocidade no licenciamento. Junto disso, nós estamos mudando também a qualidade da energia. Há um desafio no Paraná inteiro, no Noroeste não é diferente. Nós estamos fazendo linhas trifásicas. A Coppel está investindo pesado 2,5 milhões no Paraná para adotar o meio rural de energia de mais qualidade. No caso da irrigação, é fundamental que haja energia de qualidade. Então, simplificação de licenciamento ambiental e outorga da água. E, somado ao investimento em energia, dois passos decisivos. O terceiro virá logo com a definição de apoio de crédito em condições melhores. O Governo do Estado pretende reduzir o custo do dinheiro que o agricultor paga hoje para fazer, para comprar equipamentos, enfim, para instalar todo o procedimento para fazer a irrigação. Quer seja um pequeno aspersor de uma pequena propriedade para fazer alimentação do gado de leite, por exemplo, passando pelo gotejamento em laranja até chegar no pivô central para grandes culturas que a gente quer produtividade. Renovação de pastagem com plantio de soja em bases técnicas elevadas, depois regressando com plantio de milho consorciado com braquiária, aproveita o pastejo, enfim, um ciclo mais completo de produção, de aproveitamento racional do espaço, então usando a água como elemento a favor. E a água guardada, mas também a água possivelmente captada em rios, riachos e córregos da região, e a região tem água em abundância. Em 2020, como tem ocorrido nos últimos anos, o Canal do Boi exibiu reportagens especiais no quadro Grandes Criatórios. São reportagens que destacam o trabalho de pecuaristas que ofertam seus animais nos nossos leilões. Reveja agora a reportagem sobre o leilão do fazendeiro em Camapuã, a capital do bezerro de qualidade. A reportagem é de Rosa Cabral. No topo da árvore, a beleza da arara azul. Na subida da ladeira, o manejo pega o estradão. A raça quarto de milha, com origem do garanhão Hollywood Dream. Genética que transmite aos filhos docilidade, pelagem e funcionalidade, que marcha por aqui há duas décadas. E no alto do morro, a igrejinha. E aqui, bem pertinho das nossas lentes, um prato cheio de genética. A criação de gado é tradição na família Rodrigues e não é de agora. O patriarca, seu deusdônio, é filho de fazendeiro. Nasceu aqui mesmo, na fazenda Santa Bárbara, na região de Camapuã e Mato Grosso do Sul, no ano de 1938. Hoje tem no patrimônio um plantel com gadão. Não é todo criador de P.O. que tem uma genética dessa, uma qualidade dessa. Inclusive com uma docilidade, né? A gente tá gravando aqui, olha aí ó, o tempo todo assim. Seguiram os passos do pai os filhos, Deus Nildo e Ercione. E os filhos deles, mesmo que parecendo tudo brincadeira, já tomaram gosto pela pecuária. É bem legal aqui, eu gosto de vir aqui, cuidar dos animais do meu avô e é bem legal. Eu gosto... Dos bezerros? Dos bezerros. Andar a cavalo? Sim. E qual é a história da Santa Bárbara com o leilão do fazendeiro, que acontece há três décadas em Camapuã e que consagrou a cidade como a capital nacional do bezerro de qualidade? Seu deusdônio foi um dos parceiros que deu início ao leilão e tem boas lembranças do começo. No primeiro ano, o bezerro pesou 186 quilos. Aquilo foi um assombro. E o bezerro tratado. E hoje nós estamos com o bezerro em torno de 380 a 400 quilos. Naquela época só podia levar um lote. Mas eu levei um lote no meu nome, do Ercione, do Deus Nildo e da Ercília. O Alvo veio ajudar nós a apartar, fazer um lote. E aí ele pegou e disse, falou, vamos tirar 25 bezerros para concorrer no julgamento? Falei, não, vamos levar tudo de 30 porque esses bezerros a campo não tem condições de participar com os bezerros que estão no trato. Levamos tudo de 30 e graças a Deus beliscamos ainda o quinto lugar. Para a gente entender, no leilão acontece um remate de competição entre os produtores. Um técnico da ABCZ avalia os animais e o melhor lote de bezerros é premiado. Murilo Borges é empresário do ramo de leilões de gado e atende, por exemplo, os criadores do leilão do fazendeiro. Ele conta que o melhoramento genético evoluiu bastante no ganho de peso, resultando em média de mais de 7 quilos ao ano. Eu fiz uma conta de 7,6 quilos, isso significa meia rouba ao ano. Então, em 30 anos aí, os amigos percebem o que foi feito nessa imagem que está aqui atrás, mostrando a qualidade genética dos animais da fazenda Santa Bárbara e essa docilidade faz parte do melhoramento genético. E sendo o melhoramento um importante balizador da qualidade do leilão, o reprodutor tem a sua importância nessas conquistas também. Todo ano nós elegemos alguns touros para fazermos a IATF e é uma preocupação muito grande que nós não podemos errar. Então, a gente busca informação sobre esses animais que vão ser escolhidos para a gente fazer a IATF durante o ano. E vamos atrás da produção desses animais, buscamos dados, números, mas números aliados com características morfológicas que nós consideramos importantes. Números aliados com racial que nós não conseguimos, para nós tem uma importância muito grande. Dentro da seleção das nossas matrizes, uma das características que a gente preza bastante é o temperamento. E esse temperamento tem uma interferência muito grande no ganho de peso. Então, a gente para ter uma matriz aqui dentro do nosso plantel, ela tem que ter um bom racial, uma boa carcaça, ser uma boa mãe, ter uma habilidade materna e principalmente um bom temperamento. Aliado a tudo isso, tem ainda o manejo da pastagem. O banquete incrementa a receita de sucesso da produção. Hoje a gente tem a fazenda toda adubada e sempre tentando corrigir o solo e tendo uma pastagem de qualidade também para agregar a genética. E na sua visão, como é que é participar desse leilão tradicional no Brasil? A gente fica muito feliz em poder participar. A cada ano a gente consegue haver um resultado melhor no gado. Como a gente vinha falando, eu acho que essa bezerrada desse ano é a melhor bezerrada que a gente leva para participar do leilão do fazendeiro de todos os anos. Essa para mim é a melhor. Pode falar o peso? Em torno de uns 400 quilos. Dentro de 22 anos, nunca um fazendeiro tinha tirado dois anos consultivo. Nós tiramos três. E qual é o sentimento para o senhor? Nossa, isso é uma grande vitória. A gente fica muito feliz. Agora eu tenho que agradecer muito o Deus Nudo e o Ursione que desempenhou nesse desenvolvimento. Muito obrigada. Obrigada a vocês. De Camapuã, Rosa Cabral. A edição especial do Mais Pecuária volta depois do intervalo comercial. Até já. Estamos de volta com a edição especial do Mais Pecuária. Uma propriedade rural em Maracajú, no centro-sul de Mato Grosso do Sul, tornou-se referência no uso de fertilizantes biológicos. Uma alternativa aos insumos químicos usados nas lavouras. O produtor conta que substituiu 50% dos químicos usados no solo. Veja como ele utiliza a tecnologia na reportagem de José Cunha. Agora eu volto a falar sobre agricultura sustentável neste dia de campo, nessa visita técnica aqui nos municípios de Cidrolândia e Maracajú, porque agora eu estou aqui num laboratório de produtos biológicos nativos. Esse laboratório pertence ao Martin Wanzer, que é o proprietário daqui da fazenda, com quem eu vou conversar agora para saber. Martin, o que é exatamente esse produto que está sendo produzido aqui? Esse produto aqui, nós vínhamos produzindo biológicos isolados, bactérias isoladas. A partir de cursos e informações que nós tivemos, nós participamos no Fórum em Campo Grande de Agricultura Sustentável e nos foi apresentado pelo professor Celso Tumita a possibilidade de se produzir, se multiplicar bactérias da propriedade, usando inocuos da propriedade. E aí a gente partiu, teve um curso, a gente participou do curso, buscando informação e colocamos em prática essa atividade, aí conseguimos montar estrutura e colocar em prática para aplicar a campo esse princípio de agricultura sustentável. E como é feita essa ferramenta aqui? Como é que ela é utilizada na lavoura? Isso aqui consiste, a partir dos estudos que a gente fez e acompanhamentos, a gente passou a entender, por exemplo, que cada região tem uma biota e clima e todos os micro-organismos estão adequados para aquela região, para aquela situação de clima e temperatura. Partindo desse princípio, nós usamos aqui na formulação do produto, nós usamos a terra do mato, a risosfera do mato, com serra-pileira, usamos terra de bambu, a risosfera do bambu e usamos o húmus de minhoca. Então, esses são os três princípios ativos que nós multiplicamos, aí nós vamos colocar aí junto melaço de cana, melaço de soja, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de soja, farinha de osso, farinha de osso de peixe, farinha de pena e aí por diante. São várias farinhas que elas servem de alimento para os micro-organismos. O que que acontece? Com essa diversidade de farinhas e a diversidade de micro-organismos que nós temos e todos eles nativos da propriedade, nós multiplicamos eles e aplicamos em grande volume na área agrícola. Então, o trabalho de cultivar soja e milho, soja e soja, nós vamos selecionando a biota do solo. Dessa forma, nós introduzimos toda a biota de um ambiente natural e equilibrado novamente para o sistema da lavoura. E o que que nós observamos, que nem agora a gente está acompanhando e observamos nas culturas? Observamos que as plantas estão mais sadias, o ataque de insetos é menor e aí com isso aí nós diminuímos o uso de produtos químicos. Então, essa é uma parte assim que gera mais trabalho, dá mais mão de obra, mas nós diminuímos o uso de produtos químicos, né? Ou seja, todos esses componentes aqui que multiplicam esses micro-organismos são realmente produtos naturais, produtos nativos. E agora, como é que é feita essa aplicação? Tem uma dosagem que precisa? Qual que é? Como que é feita essa aplicação? Com certeza. Nós formamos um circuito de aplicação durante a cultura. Então, dos outros micro-organismos, nós usávamos um litro, dois litros por hectare. Esse, dessa modalidade aqui, nós usamos 50 litros por hectare. E no suco do plantio, quando nós fizemos o plantio, usamos 50 litros. E depois nós fizemos mais nove aplicações na cultura, na cultura de 50 litros por hectare. Então, no total, nós vamos fazer 500 litros por hectare de micro-organismos e micronutrientes do nosso ambiente. De um ambiente, por exemplo, que está em equilíbrio também. E nós estamos percebendo aí, bom resultado, tanto na cultura, como na própria cultura e no solo também. Nós percebemos, por exemplo, que tem melhorado... A questão de nodulação já vem melhorando e tem melhorado mais ainda. A questão de fungos, que nós não percebíamos mais no solo, nós estamos vendo a proliferação de fungos. Porque depois das bactérias, vem os fungos. E nós vínhamos, através do uso intensivo de produtos químicos, nós meio que vínhamos eliminando o fungo do sistema. Que ele faz parte do sistema. Natural, o fungo faz parte do sistema. E na questão de fornecer nutriente para a planta, o fungo, ele é o intermediário. Depois da bactéria, vem o fungo. Então, ele é fundamental para o sistema. Com isso, o que nós conseguimos? Baixar custo e usar menos produtos químicos. Então, a produção do soja e do milho vai ser um produto com mais qualidade de nutrientes do que o sistema, como nós vínhamos fazendo anteriormente. Agora, Martinho, a gente viu isso lá na lavoura, você levou a gente lá. A gente pôde ver em loco a quantidade de nódulos, a presença de fungos, cogumelos, também minhocas, muito importante. O que comprova toda a fertilidade desse solo e desses resultados que você tem obtido com o cultivo da soja. Agora, com relação ao controle de pragas também, como é que é feito? Dá para utilizar esse produto também para fazer esse controle de pragas? É, ele é parte de um princípio que nem o professor passou para nós. Que plantas bem nutridas, elas enfrentam melhor as situações de estresse de veranicos, a situação de ataques de insetos também. E isso nós percebemos. E como você falou, com a nossa visita e quando andamos a campo, nós percebemos a natureza se expressando. Então, como nós vimos cogumelos, fungos se formando no solo, num solo agrícola, um solo que se planta soja e milho, presença de minhocas, são todos indicativos que a natureza está respondendo. Então, o que nós percebemos? Nós, agricultores, somos nós que criamos o ambiente. Se nós criamos um ambiente favorável, as coisas começam a acontecer. Entendeu? Então, todo o sistema vai depender muito do ambiente que nós criar. Então, nesse sistema aí, que nem aí, nós estamos usando pós de rocha, fosfato natural, toda essa situação nós estamos aplicando. Coberturas muito boas nós estamos fazendo. Então, é uma série de manejos que nós estamos aplicando e vai fazendo uma somatória. A série desses manejos, eles criam um ambiente favorável para as coisas acontecerem. Então, numa situação, por exemplo, que nem nós não usamos mais o fungicida na semente. Ele serve como fungicida também? Serve como fungicida também. E temos fungicidas biológicos que nós podemos usar no sistema. E, a partir do momento que nós fizermos esse procedimento, nós criamos ambiente para se desenvolver micorrisa. A micorrisa é um fungo. Se nós usar fungicida, ela não se desenvolve, ela atrasa para se desenvolver. Se ela tiver ambiente para se desenvolver, ela melhora a eficiência de todos os nutrientes. Porque é uma simbiose que acontece juntamente com as raízes das plantas. Então, tudo vai potencializando o sistema. Nós tornamos o nosso sistema solo bem mais, ele aproveita bem mais os nutrientes. Essa é a grande verdade. Então, se eu tiver que usar nutriente, eu posso usar em uma quantidade bem menor. E eu vou ter o mesmo resultado final. Você falou aí sobre a utilização do pó de rocha, fosfato natural, também esse produto. Quase toda ou toda a produção aqui da fazenda hoje, ela está voltada, ligada em cima disso, da produção sustentável? Positivo. Eu introduzi faz uns três anos. Eu vejo assim que é um processo de transição. Que nós precisamos buscar muita informação ainda. Temos muito que crescer ainda. Mas eu vejo que é um processo de transição. Mas hoje, por exemplo, eu diminui o uso, por exemplo, em torno de 50% de químicos. E estou fazendo a fertilidade do solo com produtos naturais, bem mais naturais, menos agressivos. Entendeu? Então, e está tendo resultado. Eu estou produzindo a mesma coisa e, em casos, até mais do que eu vinha produzindo antes. Porque eu estou conseguindo ativar a biota do solo. Isso aí é fundamental. Então, em números, o que nós podemos falar? Em números, vamos resumir assim. No sistema químico, eu estava produzindo em torno de 50, 60 sacas de soja por hectare. Um exemplo básico. Média 55, 54, 56. A partir do momento que eu comecei a adotar o sistema, incorporar o sistema, ativando a biota do solo, eu comecei a ir para patamar de 60, 65, 70 até 75 sacas de soja. Eu mudei de patamar de média. Então, isso aí é o que a parte de biota está agregando para o meu sistema. Entendeu? É um processo lento? É. Mas é consistente. Então, esse que é o bom. Numa questão, por exemplo, que virou moda, por exemplo, o tal do veranico. Numa situação de veranico, de 15, 20 dias, 30 dias, todo o sistema ativado biologicamente, ele se sai melhor do que o sistema químico, com o resultado final de produção melhor. E é isso que eu preciso para me manter na atividade. Resumindo, menos custo de produção, menos agressão à planta, menos agressão ao solo, mais qualidade do produto, mais produtividade e mais rentabilidade, que eu acho que é isso que todo produtor busca para a sua propriedade e a agricultura sustentável está mostrando esses resultados na prática, como nós vimos aqui hoje, nesse dia de campo, nessa visita técnica, que acrescentou tanto os produtores. Realmente, a gente viu todos eles muito engajados, muito interessados, perguntando. Realmente, foi um dia bem produtivo, que trouxe muitas informações, trouxe muitas informações e isso é uma tendência e deve crescer. Com certeza, você resumiu perfeitamente, isso aí eu estou vivendo na prática. Eu, dentro da atividade agrícola, eu estava estagnado, eu estava engessado, eu não conseguia fazer investimento, eu não conseguia melhorar pelos altos custos e pela baixa margem que eu estava tendo. Hoje, eu estou conseguindo voltar, investir de novo em solo, em fertilidade, calcário, pó de rocha, fósforo nativo e estou conseguindo fazer todo esse investimento e estou melhorando o perfil do meu solo, em profundidade também, com plantas de cobertura e isso aí me dá uma estabilização na produtividade e aí as coisas são viáveis para o produtor. E a gente agradece também o trabalho que vocês estão fazendo, de divulgar, porque eu sei que muitos colegas têm passado trechos difíceis e é uma possibilidade. Precisa trabalhar mais? Pode ser que vá trabalhar mais. Precisa pesquisar? Vai precisar correr um pouco atrás? Vai. E quem que ganha com tudo isso é que nem você falou, o consumidor final, porque nós vamos estar agredindo bem menos o meio ambiente e os alimentos com certeza serão bem mais nutritivos do que os que nós estávamos produzindo. Isso é fatal. Tá certo, Martin. Eu que te agradeço pela sua participação, pela recepção e por essa troca de experiência, essas informações tão valiosas dentro da agricultura sustentável, para todo telespectador que assiste o canal do Boi, que está assistindo em todo o Brasil, conhecer esses novos sistemas e poder também acrescentar na produção dele, e lá na propriedade dele está tendo esses excelentes resultados, como você tem tido aqui e como a gente viu também lá na propriedade do Antônio. Eu ia colocar só mais um... é relevante e fundamental. A dinâmica que nós conseguimos desenvolver muito todos esses trabalhos foi através do GAS. O GAS é um grupo de agricultores, fala de agricultores, associação de agricultura... Grupo de agricultura sustentável. Perfeito. E existe uma troca de informação muito intensa entre professores, pesquisadores, produtores, e isso aí nós temos conseguido avançar muito nessa situação e nessa atividade que nós estamos incrementando. Como você falou, é mais uma ferramenta, mas que vem a somar. Entendeu? Então, eu vejo com muitos bons olhos essa possibilidade, né? E nós continuamos com destaque para a tecnologia de produção. A qualidade do solo tem interferência direta na qualidade da produção. Uma fazenda em Mato Grosso do Sul começou a fazer plantio junto com culturas consorciadas. O resultado deu tão certo que a produtividade de grãos por hectare aumentou cerca de 10 sacas. Detalhes com Vinícius Souza. Mato Grosso do Sul é um estado conhecido pela sua forte contribuição ao agronegócio. A pecuária cada vez mais tecnológica cresce, mostrando todo o seu potencial. E a agricultura conquista cada vez mais espaço, com desenvolvimento e qualidade. As formas e técnicas de trabalho são muitas. E na zona rural de Maracajú encontramos a Fazenda União, focada na produção sustentável, apoiada no Consórcio de Culturas. Pelo fato da nossa produção, nós temos regiões, microrregiões, no município e no estado. E durante o período do desenvolvimento da cultura, ocorrem muitos veranicos. E outro fator que nós percebemos quando começamos a trabalhar com a parte de análise de solo e mapas de colheita, nós percebemos também que nos talhões as partes de maior produtividade eram as partes que tinham mais matéria orgânica. Então foi um fator que despertou e como nós estamos sempre buscando aumentar a produção, nós começamos a fazer esse trabalho buscando melhorar a matéria orgânica. O olhar do Martin no solo da propriedade fez com que ele percebesse o que poderia aumentar a produção. De maneira informal, ele me contou que antes de mudar o sistema de trabalho da propriedade, a lucratividade de cada safra era muito baixa, mas que obteve melhora nesses resultados quando passou a investir no uso de braquiaras. O grande diferencial dessa propriedade foi justamente o investimento na qualidade do solo. Além disso, o auxílio dos fatores biológicos, químicos e físicos contribuem muito mais para o desenvolvimento do milho. Há pouco tempo atrás, o proprietário colhia cerca de 45 sacas por hectare. Hoje, esse resultado já está na casa das 60 sacas por hectare, mostrando que o uso da braquiara e de outras culturas consorciadas contribuem para o crescimento da produção. Em cima dos patamares e médias de produção. Então, quando trabalhávamos apoiado basicamente em cima da parte de química, como fertilidade de solo, nós tínhamos uma média, eu falo em média de produção, entre 45 e 50 sacas por hectare. Isso é um histórico, vamos dizer, de 12 anos, 15 anos atrás. Quando nós introduzimos as braquiárias, nós estabilizamos a produção e ela passou de 52 a 55 sacas por hectare. E mesmo com veranico e situações de clima adverso, a produtividade se estabilizou. Então, isso foi muito bom para nós na atividade. Em casos isolados, e nós tínhamos por entendimento, em questão de fertilidade, como os químicos solúveis a solução da produtividade. E em casos isolados, quando fizemos alguns experimentos com a parte de biológicos, nós percebemos um ganho na produtividade. E aí, nós começamos a introduzir manejos biológicos também no sistema. E a partir desse momento, que nós estamos considerando a parte química, física e biológica do solo, nós mudamos mais uma vez de patamar de produção, partindo para 60, 65 sacas de média geral da lavoura. Resultado que comprovou a eficiência do uso da braquiara junto ao milho. A doutora Cacilda, pesquisadora aposentada da Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, especialista na braquiara, nos acompanhou na visita à propriedade para ver de perto como a forrageira contribuiu para esse crescimento produtivo. A gente vê com muito bons olhos essa dupla função. Porque, na verdade, quando a gente trabalhava na Embrapa Gado de Corte, nosso foco era a produção animal. Então, nós estávamos sempre querendo melhorar essa braquiária para ela produzir mais quilos de carne por hectare. E, no entanto, a gente está percebendo o quão importante que é a presença de um outro componente dentro da lavoura, trazendo esses benefícios não apenas para a qualidade desse solo, para a parte física, química e também biológica desses solos. Então, é com muito bons olhos que a gente vê esse tipo de aplicação dessas plantas no consórcio com outras culturas. A importância do fosfato também é de extrema relevância. Carlos Piton, que trabalha com o sistema autossustentável, falou sobre o resultado da aplicação. Nessa condição aqui, nesse ambiente, nós temos dois fatores favoráveis ao uso do fosfato reativo. Primeiro, as braquiárias, que são muito potentes em solubilização de fosfatos naturais. E, em consequência da palhada que se forma nesse sistema, vai ativar a parte biológica, então, vai potencializar o aproveitamento do fosfato. Então, a gente fala na integração de tecnologias para melhorar a eficiência do fosfato natural, né? Visto ser uma fonte de fósforo da região, que tem uma boa solubilidade, e nós precisamos melhorar o aproveitamento dele. Na fazenda União, a maior parte da produção de milho é convencional. A utilização do pó de rocha é outro ponto muito importante. No final da nossa visita, o Martin nos mostrou os tipos que ele utiliza no solo. Basalto, fósforo e o calcário. É usado para correção de cálcio e o alumínio. Isso que nós temos aqui é um pó de rocha também, origem de jardim, aqui da região também, como fonte, então, de cálcio e magnésio. A junção do pó de rocha, alinhado no tripé físico, químico e biológico, se tornaram a garantia para o bom desenvolvimento produtivo da fazenda. Uma forma sustentável de garantir a produção. Direto de Maracajú, em Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. No dia 22 de março, domingo, em 2020, foi comemorado o Dia Mundial da Água, elemento fundamental para a sobrevivência. A repórter Caile Rodrigues preparou uma reportagem especial que mostrou como o agronegócio tem preservado a água do planeta. A água que chega na torneira das nossas casas passa por um processo longo que depende da conservação dos nossos biomas e deve ter um uso racional. Eu convido você a acompanhar, a partir de agora, a origem deste processo. Aqui é onde tudo se inicia. O Cerrado Brasileiro é considerado a caixa d'água do Brasil. O Dr. Rodinei fala da importância do Cerrado e da água para as nossas vidas, assim como para o agronegócio. Realmente, o Cerrado é um dos biomas mais importantes que nós temos. Nós sabemos que a Bacia Amazônica tem bastante água, mas a densidade populacional de humanos é mais baixa. Então, o Cerrado Brasileiro é considerado a caixa d'água porque tem grandes rios com suas nascentes dentro dessa área. O Cerrado possui 2 milhões de quilômetros quadrados. Então, nós temos nascentes do rio São Francisco, nós temos nascentes do rio Tocantins, do rio Paraguai e do rio Paraná. Então, toda essa água é que movimenta o agronegócio no Brasil e, por isso, a conservação é muito importante. O agronegócio é o principal setor conservacionista de água no Brasil. Isso porque, dentro das propriedades privadas, existem matas ciliares nascentes que contribuem, por exemplo, para alimentar o Aquífero Guarani, que tem cerca de 55 mil quilômetros quadrados e está sobre o Cerrado, bem precioso que o Brasil possui. O agronegócio do Brasil, ele tem essa disponibilidade de água e, por isso, a importância de se criar um dia para ela é porque nós exportamos o que se chama água virtual, que é a água que se utiliza na produção do gado, na produção industrial, na irrigação das nossas lavouras e, por isso, essa importância da conservação da água no Cerrado, principalmente, não deixando de lado os outros biomas brasileiros, mas o Cerrado realmente é o grande contribuidor de água para toda a nossa população brasileira. Em termos globais, o Brasil possui uma boa quantidade de água. estima-se que o país possua cerca de 12% da disponibilidade de água doce do planeta, mas a distribuição natural deste recurso não é equilibrada. A região norte, por exemplo, concentra aproximadamente 80% da quantidade de água disponível, mas representa apenas 5% da população brasileira. Já as regiões próximas ao Oceano Atlântico possuem mais de 45% da população, porém menos de 3% dos recursos hídricos do país. O monitoramento das fontes a serem utilizadas é realizado em pontos estratégicos de cada represa ou poço para acompanhar a qualidade da água que será captada para tratamento e, posteriormente, distribuída à população. Para chegar até a sua casa, a água passa por diversos processos de tratamento. Depois de tratada, a água é armazenada em reservatórios de distribuição para depois ser levada até os reservatórios de bairros, até chegar ao consumidor final. Aqui vimos a importância da conservação dos ambientes naturais e por que devemos utilizar a água tratada e clorada de forma responsável e assim contribuir para o ciclo das águas na natureza. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Veja agora análises do que ocorreu em 2020 para o agronegócio brasileiro e as expectativas para 2021 com o nosso analista e comentarista João Pedro Couti Dias. 2020 é um ano que o pessoal não vai esquecer nunca, não. O Brasil começou o ano com a expectativa de voltar a crescer, a economia crescer 3% ao ano, o PIB nosso subir, diminuir o desemprego, aumentar a massa salarial. Eis que aparece numa cidadezinha chinesa, o Wuhan, um vírus no mercado de animais vivos e de uma hora para outra tornou-se uma pandemia mundial. Arrebentou com a economia mundial em todos os países, em todos os países que tiveram reflexo. O Brasil chegou-se a pensar que o Brasil teria uma recessão de 9%, hoje já estão mais modestos, falam em 5,5%. Caiu o emprego, caiu a renda. O único setor que sobreviveu a essa crise foi o nosso setor, agronegócio. O agronegócio com pandemia ou sem pandemia, continuou produzindo. Quando estava no pico da pandemia era a colheta de grãos da safra de verão, o pessoal colheu a soja, botou 125 milhões de toneladas nos armazéns nossos. Nós plantamos o milho segunda safra, colhemos entre primeira e segunda safra mais de 100 milhões de toneladas. Ou seja, o setor agrícola não parou, a agropecuária brasileira não parou. Isso foi o que conseguiu fazer com que o Brasil fechasse a meia previsão desse ano, fecharmos com mais de 50 bilhões de dólares na balança comercial. Graças a esse trabalho de vocês aí, isso foi o grande sucesso do 2020, foi um trabalho intermitente. O Brasil não parou de exportar, os portos nossos funcionaram, as fábricas, as agroindústrias funcionaram. Ou seja, nós conseguimos superar esse grande desafio que foi a questão da pandemia durante o ano 2020. Nós estamos vivendo agora o fim do ano, a expectativa de surgir uma vacina eficiente. Hoje já tem três, quatro vacinas mostrando eficiência acima de 90%. Esperamos, se Deus quiser, ano que vem nós tenhamos condição de vacinar a população brasileira e pelo menos vou tentar voltar à normalidade. Nessa área, o grande destaque desse ano foi a questão das exportações de carnes. Você teve, nós tivemos um aumento extremamente significativo da exportação de carne bovina. O Brasil, depois que a China entrou no mercado, nós sempre comentávamos aqui no canal do Boi, que o Brasil tinha dois períodos, AC e DC, antes da China e depois da China. Isso aconteceu com a soja. A soja foi um exemplo clássico de que aconteceu isso. O Brasil produzia 20 milhões de toneladas em 1990, quando a China entrou no mercado e começou a comprar. Hoje nós produzimos 125 milhões agora em 2020 e a China foi a grande comprador de soja. No caso da carne bovina, o chinês não tinha o hábito de comer carne vermelha. Ele comia carne de suína, 50 milhões de toneladas de carne de suína por ano. Acontece que deu uma doença, um vírus também, o vírus da peste suína africana, que dizimou os rebanhos de suínos na China. Ela, de uma hora para a outra, perdeu 30% da sua produção. De 50 milhões, ela veio para 35 milhões. Faltou carne de suína no mercado, subiu muito e o Brasil entrou exportando para o chinês. Nós tivemos, no último trimestre do ano passado, exportações recordes para o mercado chinês e isso continuou durante o ano de 2020. O chinês quer uma carne de animal novo, menos de quatro dentes infinitivos, menos de 30 meses e o Brasil conseguiu atender isso. E daqui para frente, os números são extremamente positivos para a carne bovina. O ISE, o Departamento de Agricultura americano, divulgou essa semana que o ano que vem a China deverá importar quatro milhões de toneladas de carne bovina. Quatro milhões. Só para ter uma ideia, o Brasil, na melhor das hipóteses, vai chegar perto de um milhão e novecentos, um milhão e novecentos e vinte mil toneladas, o total de exportação em 2020. Se a China importar, tiver que importar quatro milhões, vai buscar onde? Estados Unidos? Na Austrália? Na Argentina? Eles não têm condições de atender essa demanda, mas serão os senhores e vocês que vão ser responsáveis por isso. O mesmo aconteceu com a carne suína. O Brasil aumentou de forma significativa a exportação de carne suína e nós temos condições excepcionais para aumentar mais ainda a produção. A carne suína depende de milho e de farol de soja. 75% do custo de produção do suína está nesses dois produtos. Nós temos condições. Nós temos um modelo de integração que funciona no Brasil. Nós temos gente que trabalha, que é competente para fazer isso. É outro setor. Frango. O Brasil detém condições excepcionais. Nós disputamos o primeiro lugar na exportação com os Estados Unidos. A nossa produção, o nosso frango é reputado com extrema qualidade. Graças a Deus não tivemos nenhum problema de doença virótica, de doenças que atingiram outros países, como o caso da gripe aviária. Nós não tivemos esse problema. Então, isso é um cartão de visita para a gente ampliar a nossa participação no mercado mundial. Vamos ver rapidamente a questão dos produtos agrícolas. O algodão. O Brasil, antes... O Brasil, hoje, detém uma tecnologia excepcional na produção de algodão. O nosso algodão disputa com os melhores algodões do mundo. Disputa com o algodão americano, disputa com o algodão de outros países do mundo. E nós estamos, hoje, na previsão, isso é dado da Conab, uma pequena redução na área plantada de algodão este ano, mas, mesmo assim, 1 milhão e 444 mil hectares de algodão, uma produtividade de 1.744 quilos por hectare e uma produção de 2,7 milhões. O outro setor, a outra tela, a gente vai abordar a questão, possivelmente, a questão do milho. Milho, somar a primeira safra com a segunda safra, nós estamos falando em 15 milhões e 960 mil. A segunda safra, que é plantada depois da colheita da soja, é uma cultura que hoje está consolidada no Brasil e responde por dois terços da produção brasileira. Ou seja, três quartos da produção brasileira. Nós produzimos 100 milhões de hectares, 25 milhões e 26 na primeira safra, 70 milhões na segunda safra. Então, nós estamos aumentando de forma significativa. E cada vez que aumentarmos mais a produção de soja, área plantada, você tem espaço para entrar o milho. Então, há uma previsão também bastante otimista para o mercado de milho para 2021. Então, o produtor rural brasileiro vai investir com qualidade na produção de milho, porque o preço está bom, remunera e a expectativa é que o ano que vem o preço também permaneça nos patamares bons. A única variável que vai afetar de forma significativa o preço dos produtos agropecuários é o câmbio. Há uma previsão, se a economia mundial voltar aos eixos, que o dólar perca um pouco do seu valor e reduza. Mas acima de 4, 4,50 o Brasil é competitivo. Nós temos que melhorar a nossa logística. Isso nós esperamos que o ano que vem a gente consiga fazer as concessões, fazer as privatizações para que a gente melhore a nossa logística. Outro produto que nós vamos falar é a soja. É o carro-chefe da economia brasileira. Hoje você tem soja do Rio Grande do Sul ao Amapá. Nós colhemos soja no segundo semestre igual os países europeus, naquela região acima do Equador. O Brasil botou mais um milhão de hectares de área plantada na soja. Estamos falando em 38 milhões e 254 mil hectares. A nossa produtividade está chegando perto de 60 sacos por hectare. Nós temos potencial para chegar a 70 sacos por hectare. Tem tecnologia? Tem. A questão de melhorar o solo, mudar um pouco, procurar materiais mais produtivos, ter manejo. Está pronta a tecnologia para a soja. A soja é o carro-chefe nosso, é o grande formador de reservas para o Brasil, porque é o grande fator de geração de dólares na balança comercial brasileira. Arroz, arroz subiu de preço, precisava subir de preço. O produtor de arroz trabalhou 2, 3 anos no vermelho, vendendo abaixo do custo de produção. Esperamos que esse ano esse produtor possa se recapitalizar, poder pagar um pouco das contas que ficaram para trás. Fala-se que deve-se a um passivo de quase 2 bilhões de reais na hores de cultura brasileira. E esperamos que o tempo ajude. Até agora as condições estão indo bem no Rio Grande do Sul, que é o grande produtor de arroz irrigado do Brasil. Parece que os reservatórios acumularam água suficiente para atender essa demanda. E esperamos que o Brasil volte a produzir e o arroz caia um pouco de preço para o consumidor. O arroz que custava 12, hoje o pacotinho de 5 kg, hoje custa 24, dobrou de preço. O cenário foi bom em 2020 e esperamos que continue bom em 2021. Na agricultura familiar, a gestão da propriedade é compartilhada pela família e a atividade agropecuária é a principal fonte geradora de renda. E muito do sucesso vem da assistência técnica. Rosa Cabral e Sideni Coelho nos mostram agora uma boa história que se encaixa nesses quesitos. Que bonita é essa imagem, né gente? É da produção no sítio do casal Imaculada Aparecida e Antônio Chiquito. Unidos no matrimônio há mais de três décadas, trabalham juntos na chamada agricultura familiar há pelo menos 25 anos. E duas vezes na semana, abastecem o mercado com 100 caixas da produção variada. E qual é a sua função aqui na empresa rural? Então, a minha parte da preparação para o SEASA, né, é separar tudo e colocar nas bandejas, etiquetar tudo para vender amanhã. No caminho da produção, as variedades da vez, mini morangas, pepinos e pimentões. A seleção é feita manualmente. Com o olho aprumado, Imaculada separa a cultivar pepino por tamanho e aparência. Os retos e com a coloração verde mais forte, entre 20 e 25 centímetros, são os tops de linha. Todos com selo da rastreabilidade. A padronização garante ganhos de pelo menos 20% mais. Se teve um trabalho danado, né, e no final não sai uma mercadoria boa, você não vai ter aquele aproveitamento, né? Você não vai ter o retorno, né? E com o bem caprichado o retorno, aí você vai ter o lucro melhor, né? E daí você, as pessoas, as pessoas até pagam mais por ter uma melhor mercadoria. Vamos saber na prática como é que é o sistema de manejo que eles adotaram por aqui? A plantação, que já foi a céu aberto, hoje é protegida por estufas agrícolas. Solução para minimizar as perdas no processo de produção. É um plástico especial. Ele tem aditivos que fazem a difusão da luz, então acaba não fazendo sombra aqui. E também tem o filtro solar dele, que filtra os raios ultravioleta. Então a planta não sofre tanto como no campo lá fora. Então aqui ela fica mais exuberante, produção melhor. Nessa parte que estamos é a plantação do tomate da espécie grape. Outra cultura que diversifica os investimentos. Ainda verdes, tem chão pela frente até ficarem no ponto de colheita. Ele vai crescer um pouquinho mais. Aí vai dobrar pelo menos o tamanho desse aqui. E vai concentrar bastante o açúcar nele. E a gente faz a colheita quando ele estiver bem vermelhinho e madurinho. Aí concentra mais o açúcar. Qual é o teor de açúcar que ele... Então a gente fala em briques, o teor de açúcar é em briques. Então ele tem que dar 9, 10, nessa média. Às vezes até um pouco mais. Então ele fica bem gostosinho, bem docinho. Não tem acidez. O tomate é plantado na técnica hidroponia. Seu chiquito é pioneiro no estado usando o sistema. A conversa é entre técnico de campo e agricultor. Há pouco mais de um ano, Victor Almeida passou a orientar o manejo por aqui. Usar areia no vaso veio exatamente nessa nova pegada da mudança trazida pela assistência. E a vantagem, segundo o técnico, é que se tem o domínio total de toda a nutrição que a planta recebe. Além disso, eu evito que ela pegue doenças de solo também. Então é uma forma de a gente estar controlando também doenças. Então se vocês verem aqui, o que nós fizemos aqui? Tem os vasos, certo? Então cada vaso ele recebe a irrigação. Toda irrigação tem os nutrientes que a planta precisa. Então na verdade ela bebe e come ao mesmo tempo. E aqui uma camada pequena de humus que ele produz na propriedade. Que é só para manter um pouco a temperatura mais baixa. E o restante, vocês podem ver aqui, que é areia. Areia de construção que a gente compra em qualquer material aí de construção na cidade. E veja só como que a planta enraiza e produz bem nesse sistema. Então muita gente fala que areia é uma terra ruim. É uma coisa ruim para produzir. Então aqui a gente está mostrando que com o manejo adequado a gente consegue produzir muito bem em qualquer tipo de situação. O acompanhamento na propriedade de 5 hectares é feito uma vez ao mês. Gerenciamento e o planejamento da produção também fazem parte da assistência. Na parte da produção, inovação no viveiro. A técnica da enxertia. Um minúsculo pregador de plástico une pimentão e pimenta. A parte de baixo, as raízes são as raízes de pimenta. E a parte de cima, que são as folhas e os frutos que a gente quer comercializar, é o pimentão. Por que a gente faz isso? Porque ao longo do cultivo a gente começa a ter problemas com doenças de solo. E a maneira mais eficiente de controlar determinadas doenças do solo é através dessa técnica da enxertia. Porque eu tenho uma raiz que vai resistir a essas doenças. A raiz do pimentão não resiste. Então eu controlo essas doenças sem utilizar defensivos químicos. O produtor aqui estava tendo problemas com doenças nas estufas que ele cultiva. Não estava conseguindo controlar. Então a única forma que a gente achou de fazer esse controle foi através dessa técnica. Que na verdade já é a segunda vez que ele está plantando. A primeira foi um sucesso e por isso que ele está repetindo agora. E o agricultor? O que diz do antes e do agora com a assistência do Vitor? Um pouco mais falta de consciência. Eu sabia que tinha que ter, mas às vezes tinha um pouco de preguiça. Aí com o técnico ele forçou um pouco a gente. A gente falou, vamos trabalhar certinho, direitinho para ter um resultado no final. Tinha um pouco menos de renda por causa que eu não tinha tanto planejamento. Aí agora tem mais renda. Pois é, as coisas vão indo bem. Para dar conta da demanda, seis colaboradores na Lida. E ele agora tem até estagiários do curso técnico em agropecuária da Embrapa Gado de Corte. A experiência deles para mim mostrou muito a realidade que a gente não vê dentro de uma sala de aula. Que é uma resistência de uma praga. Que é você monitorar o passo a passo cada dia dessa cultura. Na verdade é ser um verdadeiro médico das plantas. É o dia a dia, é aprendendo, é anotando. É trocando experiências justamente com eles. Uma pesquisa realizada pela companhia Altec de Tecnologia mostra que no ano passado 43% das mulheres se sentiam bem representadas na agroindústria. A pesquisa está sendo repetida em 2020 com novos elementos. Mais detalhes da entrevista que a jornalista Sara Kirchhoff fez com a zootecnista Bianca Martins, gerente geral da empresa no México. E que lidera o projeto Mulheres do Agro da Altec na América Latina. Isso mesmo, Bianca Martins está conosco falando de Guadalajara no México para falar sobre essa pesquisa. Já foi feita em anos anteriores e agora a pesquisa desse ano traz novidades. Bianca, fala um pouquinho quais são essas novidades e o que vocês perceberam aí já nesse meio do caminho dessa pesquisa tão importante. Seja bem-vindo ao canal do BOE. Muito obrigada pelo convite, por participar dessa conversa. Realmente essa iniciativa que nós estamos apoiando é uma iniciativa que estamos trabalhando em cima do que são os acordos junto com a ONU. A Altec firmou esses acordos e nós apoiamos diferentes iniciativas. Ainda temos a iniciativa interna da empresa. Essa pesquisa que está sendo lançada esse mês e vai até a primeira semana de dezembro, a primeira edição dela ocorreu realmente no ano passado. Mas a novidade desse ano que a gente tem são dois tópicos além da igualdade de gênero. Então a perspectiva da mulher e do homem na igualdade de gênero é o coração dessa pesquisa. Mas vem exatamente o segundo ponto perguntando que tanto essa pandemia, esse coronavírus afetou essa relação laboral ou essa relação entre os gêneros quando o âmbito laboral deixa de ser em escritórios, em plantas de produção e passam a ser dentro de um âmbito muito mais familiar. E o segundo ponto, e o terceiro ponto, perdão, que a gente traz exatamente aí, é perguntando o que vai ser do futuro. Ou seja, a gente começou essa conversa falando da igualdade de gênero somente no ano passado para entender as diferentes perspectivas. E esse ano a gente quer saber, e aí, o que a gente faz de diferente para realmente alcançar esses objetivos. Então as perguntas são super pertinentes para que todos respondam, tanto homens quanto mulheres que estão dentro do nosso setor, para a gente começar a levantar esses dados estatísticos, que realmente eu acho que o Brasil está mais avançado em relação a isso. Mas a gente vê que na Latinoamérica a gente precisa de uma iniciativa mais forte e levantar essas expectativas que a gente tem do nosso setor. Perfeito, Bianca. E como você falou, no ano passado já teve uma outra pesquisa que já tem os resultados consolidados. O que deu para observar nessa pesquisa anterior? Foi apresentado no congresso em Amsterdã no ano passado, em dezembro, exatamente as respostas dos filtros que nós fizemos entre gêneros. Então nós dividimos os grupos entre mulheres que responderam essa pesquisa e homens que responderam essa pesquisa. O que a gente realmente pôde observar é que as perspectivas do mesmo ambiente laboral do nosso setor são completamente diferentes. Então a gente, como mulher, a gente conseguiu ver e analisar nessa pesquisa que 43% das mulheres se sentem representadas no nosso setor. Lembrando que a pesquisa é global, ela não é só do Brasil ou da Latinoamérica, é uma pesquisa global. Só que quando a gente joga no gênero masculino, quando eles responderam, os homens responderam que 63% da iniciativa do setor é representada por mulheres. Então existe uma diferença dentro desses números que a gente pode ver que pode ser um ruído de comunicação, onde cada um vê de uma maneira diferente e a gente identificando esse ruído de comunicação e buscando as soluções, a gente consegue realmente chegar ao nosso objetivo maior, que é essa igualdade e oportunidade igual para todas as pessoas que querem entrar no nosso setor e trabalhar. Bianca, deixa eu te perguntar um pouquinho desse resultado do ano passado. Você falou então que 43% das mulheres se sentem bem representadas na agroindústria. É um número que é diferente do que os homens enxergam, mas de qualquer forma, como que vocês avaliam esses 43%? Vocês acham que esse número é satisfatório, precisa melhorar? Quais são os desafios ainda aí? Um dos pontos importantes é que, obviamente, como é uma pesquisa global, nós tivemos a pesquisa do ano passado somente em uma língua, que era o inglês, que é uma língua internacional. Mas não necessariamente todas as pessoas que estão no nosso setor são capazes de compreender essa língua oficial. Então, tanto é que uma novidade desse ano também, a gente trouxe em português e em espanhol, particularmente, para a gente também começar a ver mercados onde o inglês não seja a língua nativa. Então, talvez, esse ano, a gente consiga ver outras diferenças quando a gente consegue englobar maior número de pessoas da América Latina, que são hispanohablantes, no geral, maior pessoas da Ásia que podem participar e, obviamente, a gente também quer buscar mais mulheres e homens do setor que estão no continente africano. Então, os números, a primeira pesquisa é realmente uma primeira experiência. Existe essa diferença de perspectiva, mas o número de populações que a gente quer que participe, a gente quer que seja muito mais representativo. Por isso, nós estamos lançando nas mídias sociais, fazendo o convite pessoalmente, mandando para associações para que, realmente, homens e mulheres respondam. Isso é extremamente importante, que ambos os gêneros respondam. Essa não é uma pesquisa só para a mulher. Essa é uma pesquisa de compreensão entre o que nós podemos fazer de melhor no nosso setor. Tá certo, Bianca. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje. Devia um prazer falar com você. Tá, Jó. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar aqui e sempre a ordem para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigada. Essa foi, então, Bianca Martins falando com a gente direto do México. É com vocês. A raça Angus tem recebido muita atenção por parte dos criadores e ganhado cada vez mais espaço no mercado. Para falar da raça e da Associação Brasileira dos Criadores, o repórter Paulo Andrei conversou com o gerente de fomento da associação e também um criador. Vamos ver. E a raça Angus vem há um bom tempo recebendo destaque no cenário bovino nacional. E para falar melhor sobre o trabalho da raça aqui no país, a gente conversou com a Associação Angus e com o criador, que está iniciando o trabalho com a raça aqui no Rio Grande do Sul. São vários os motivos do crescimento da raça em todo o país. E eles têm diversos fatores. Sejam desde a venda das doses de sêmen, que cresceu significativamente durante o último ano, até a comercialização da carne para as indústrias. Além dos diversos programas, que aliados à associação, agregam mais qualidade à raça e ao trabalho do criador gaúcho. A raça Angus, como todos já conhecem, é uma raça muito utilizada em pecuária de corte, não só aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil. Entrou no ano de 1903 e uma curiosidade. Em 1963, quando a Associação Brasileira de Angus foi fundada, ela era a quarta ou quinta raça criada no estado. Hoje é a raça taurina mais criada e mais utilizada, pois somos campeões na venda de sêmen, não só no Brasil, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul também. Essa expansão, esse crescimento e essa consolidação se devem a algumas características da raça. Como precocidade reprodutiva de crescimento e terminação, rusticidade e adaptabilidade, facilidade de parto, habilidade materna e fertilidade e, obviamente, qualidade de carne. Isso faz com que os pecuaristas, em geral, olhassem a raça Angus de uma forma a utilizá-la para aumentar os seus lucros dentro da propriedade, sendo mais eficientes. Além disso, uma raça de corte necessita ter variedade genética e isso a raça Angus tem de sobra, pois é uma raça cosmopolita, aonde nós podemos utilizar genéticas de diversas partes do mundo para a formação da raça, bem como foi feito com a raça Angus e o que produziu animais muito bem adaptados aos nossos sistemas de produção. Essa variedade genética faz com que exista uma genética ideal para os mais diversos sistemas de produção, desde os mais extensivos aos mais intensivos, fazendo com que a raça pudesse se expandir por todo o nosso estado e se adaptasse muito bem, então, à nossa realidade de produção. Além disso, o programa da Carne Angus, que surgiu em 2013, hoje é o maior programa de carne de todos, certificados do Brasil, fez com que o criador da raça pudesse escoar sua produção, tendo uma bonificação na parte final do processo, ou seja, quando ele entrega seus animais na indústria, chegando até 10% acima do valor de mercado. Os nossos diferenciais como raça aqui para o estado do Rio Grande do Sul são o seu fácil poder de adaptação aos mais diversos sistemas de produção, a uma genética produzida por muitos anos aqui no estado, já muito bem adaptada, e isso é um trabalho muito árduo do nosso selecionador, que desde 1974, além da sua seleção fenotípica, através da avaliação do seu desempenho fenotípico, ou seja, suas características raciais, vem utilizando os dados do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne, o Promebo, nosso programa oficial, para fazer a seleção de animais de maior desempenho, ou seja, animais que ganham mais peso, animais que produzem carne de melhor qualidade. O criador, quando ingressa na raça Angus, existem diversas formas de ele estar próximo à associação. A forma mais simples é entregando seus produtos para o Programa da Carne Angus dentro das nossas empresas parceiras. Outra forma bastante simples é se tornar sócio da Associação Brasileira de Angus. Quando um criador se torna sócio da associação, a associação fomenta uma visita de um dos nossos inspetores técnicos com o intuito de orientar a seleção, de orientar a criação, o manejo e como trabalhar com a raça Angus. A associação não para. Para manter esse patamar e para continuar crescendo, nós estamos trabalhando sempre na vanguarda do que há de mais tecnológico para a raça Angus em todo o mundo. Hoje nós podemos falar que temos um programa de melhoramento muito bem constituído, esse ano estaremos lançando a DEP genômica e estaremos lançando uma característica muito interessante, o único programa de melhoramento da raça Angus no mundo que vai ter essa característica, que é a resistência ao carrapato. A gente sabe que as raças taurinas sofrem muito com esse ectoparasita e a gente vem trabalhando junto ao criador buscando alternativas para um combate. E um dele é a seleção de animais geneticamente resistentes, o quais nós estaremos lançando essa DEP ainda este ano. Outra novidade é a abertura de novos parceiros dentro do programa Carne Angus, abrindo maior o leque de oportunidades aos nossos usuários para entregar seus animais com um valor diferenciado. Além disso, nós temos as provas de eficiência alimentar, que buscam selecionar animais alimentarmente mais eficientes, ou seja, animais que aproveitem melhor o alimento que produzam com menos, produzam mais com menos, produzam na vertical o novo sistema de produção que busca maior lucratividade, menor impacto ambiental. Eu falo sem dúvida alguma que a raça Angus vem trabalhando dia a dia para que cresça mais, para que se expanda mais, e eu não tenho dúvida em falar para vocês que o caminho da pecuária do futuro é a raça Angus. No interior da Boa Vista do Cadeado, aqui no Rio Grande do Sul, o criador de Angus, Saúl Hernandes, destaca a precocidade da raça como um fator decisivo para ela ganhar espaço no Rio Grande do Sul, e se mostra satisfeito com o resultado obtido. O principal diferencial que eu vi é a precocidade em relação ao ganho de terneiros. O tempo de gestação da vaca é o mesmo, só que ela te dá com menos tempo, se assim, com menos tempo eu tenho ganho de terneiros, né? Em relação, por exemplo, vou fazer um comparativo com o gado charolês. É um gado que já teve seu ápice também, nós já tivemos aqui na fazenda na época do meu pai. Com o Angus, praticamente, eu consigo tirar dois terneiros em relação ao charolês, que me daria um, nesse curto espaço de tempo, assim, de sair do cio, emprenhar, ganhar, e sem falar na carne, né, Paulo? A carne é, bom, eu sou suspeito de falar, mas é espetacular, né? Tu tendo um bom, uma matriz boa, um touro bom, tu consegue um marmoreiro muito mais fácil do que tu teria com outros gados, né? Então, pra mim, essa é a principal característica que eu vi neles, pra eu poder criar, e não me arrependo. Porque tu consegue um bom preço no mercado, tu tendo eles certificados, tu consegue uma bonificação, vendendo pra frigorífico, é uma carne que aceita em qualquer lugar do país. Eu vejo reportagens dos caras que estão levando o Angus lá pra cima, no Mato Grosso, pra cruzar com o Nelore, pra ter um ganho de uma carne meio sangue, mas a carne se diferencia muito. O cruzamento industrial também dá bastante, ganho de peso e carcaça. Então, pra mim, essa é a principal coisa que me fez ter o Angus e continuar acreditando no Angus, e sempre vou ser assim, até que me provem ao contrário. A gente fala de melhoramento genético, tudo investe bastante no melhoramento da raça, cada vez investindo mais. Quais os próximos passos que tu pretende ter, né, pra melhorar cada vez mais, não somente a qualidade do rebanho, mas também da produção de carne que tu... Paulo, a gente fala do refinamento, né, que no meu caso, os touros, a gente sempre troca eles, vai sempre procurando a melhor genética do touro, ou da inseminação, pra gente ir com o tempo e vamos aprimorando, 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 até chegar, não no que a gente quer, porque às vezes o que a gente quer tem sempre o melhor, né, mas sempre buscando melhorar e ter mais qualidade. Vamos mudar um pouco o nosso assunto aqui, falar de agricultura. Um mapeamento do arroz irrigado no Brasil, produzido pela Agência Nacional das Águas, Iconab, aponta que o país possui 1 milhão e 300 mil hectares de arroz irrigado. O Rio Grande do Sul concentra 73% do total, seguido por Santa Catarina e Tocantins. Mas é em Mato Grosso do Sul que foi gravada a reportagem que nós vamos ver agora, uma área de plantio na rusticidade pantaneira. Veja com Rosa Cabral. Essa área aqui, ela esteve em cultivo de arroz por cerca de 30 safras consecutivas. Agora ela vai passar por um período de rotação de culturas, ela vai ficar em pastagem por aproximadamente 3 anos, enquanto para ela descansar. Esse é o produtor rural Roberto Coelho. Nos leva a um passeio pela fazenda até os campos da plantação de arroz irrigado. A produção é no Pantanal de Miranda, Mato Grosso do Sul, na fazenda São Francisco. Onde fauna e flora convivem em harmonia e preservação. Estamos numa passagem sobre o canal de irrigação. Esses canais aqui são a parte da estrutura da fazenda que faça com que a gente consiga distribuir a água por toda a superfície da lavoura. São 40 quilômetros de canais espalhados pelas áreas plantadas. Esse é o canal principal. E aqui tem uma comporta que controla o nível da água. Porque à medida que o canal vai se distanciando do ponto de bombeamento, vai se distanciando, a gente tem que usar vários níveis de água dentro do canal. Então tem essas comportas para controlar esses níveis. Os caminhos em forma de curvas na lavoura são por onde o irrigador conduz a água por dentro da plantação. Esta área acabou de ser plantada. Esta outra já está mais adiantada. A semeadura foi em 1.500 hectares. Esse aqui é o agulhinha tipo 1. Esse é o arroz que o brasileiro está acostumado a comer. Esse aqui dá mistura boa com feijão? As pragas são controladas com o uso mínimo de insumos químicos, diz o seu Roberto. E no cronograma do tempo, a tradição do arroz irrigado está com três décadas. Aqui, há 30 anos atrás, a gente descobriu essa área com um terreno muito plano, com o rio Miranda com abundância de água aqui ao lado, e só com um problema de enchente, que era uma região que se alagava periodicamente. Então a gente fez um sistema de proteção, bem estudado, tecnicamente bem desenhado, e iniciou o cultivo do arroz irrigado, bombeando a água do rio Miranda. A abundância de comida que a lavoura de arroz gera provocou um acréscimo, um aumento de fauna. Entendeu? Peixes, jacarés e capivaras aumentou muito. Fortaleceu o ambiente, então? Fortaleceu muito. Criou uma nova cadeia alimentar enriquecida pelo grão, entendeu? Pela própria pastagem. Então aqui o que a gente tem de servo é muita coisa, porque se alimenta desse arroz tenro aqui. Com relação às tecnologias utilizadas aqui no arroz irrigado, como é que vocês têm trabalhado? Olha, nós fizemos um sistema de aplanamento do solo, amparado num sistema de raio laser, para poder otimizar a irrigação, deixando o terreno dividido em vários patamares, cada um com o seu nível diferente, com diferenças mínimas, 5, 10 centímetros de um para o outro. Na marcação de taipas, que são essas curvas que você está observando aqui na lavoura atrás da gente, que são usadas para conduzir a água dentro dos quadros de arroz, a gente usa também a tecnologia laser. Então, um homem com um trator consegue fazer 100 hectares por dia. Uma coisa que antes precisava uma equipe de topografia. Qual é essa espécie que o senhor planta aqui, senhor Roberto? Isso aqui é o Irga 464. É um arroz que tem a tecnologia a Clearfield. E ele, depois de plantado aqui, não se pode mais ver, mas isso aqui estava cheio de matinho aqui em volta, sabe? Ó, que você vê aqui um sequinho aqui, outro sequinho aqui, outro aqui. Isso aqui foi passado, então, esse produto, que eliminou e deixou praticamente só o arroz. Então, você vê que a lavoura está no limpo. Essa lavoura está fechando 30 dias e está muito boa. Esse estande aqui tem quase 600 plantas por metro quadrado. Isso aqui, qual é a média aí que o senhor faz de produção anual? Olha, uma lavoura como essa, ela está no início ainda, mas como ela arrancou muito bem, a gente pode esperar uma produção de 7 mil quilos, 7 toneladas por hectare. E o senhor escolheu essa produção para onde, senhor Roberto? Ó, nós vendemos aqui dentro do estado mesmo e também tem indústrias do interior de São Paulo que fazem aquisição aqui também. Aqui, o próximo passo é colocar água. Não deixar nascer mais nada, entendeu? Ficar só o arroz. Aí, a gente coloca água aqui e daqui para frente vai ser definitivamente até 30 dias antes da colheita. O arroz vai crescer, vai perfilhar. Quando ele tiver dessa altura, ele vai começar a soltar a inflorescência, os cachos. Aí, esses cachos vão crescer mais um pouco, depois eles vão encher de leite formando grão, vão deitar. Aí, nessa hora, a gente tira a água, porque a planta já fechou o ciclo dela. A gente tira a água, espera mais uns 10 dias, aí ela vai ficar naquela cor dourada bonita e aí é o momento da colheita. E depois de mostrar a cultura do arroz irrigado, na próxima reportagem, nós vamos falar de turismo, pecuária e, claro, agricultura no mesmo espaço e com essa conservação ao alcance dos olhos. O setor florestal em Mato Grosso do Sul apresentou um crescimento recorde em 2020. Registrou de janeiro a agosto um dos melhores resultados da história. As comercializações do setor no período foram responsáveis por cerca de 30% das exportações do agronegócio no Estado. Os dados foram divulgados em um boletim da Federação de Agricultura. O repórter José Cunha traz os detalhes para a gente. Com mais de um milhão e cem mil hectares de áreas plantadas, Mato Grosso do Sul se projeta no cenário nacional como um dos maiores produtores e exportadores de produtos florestais do país. O Mato Grosso do Sul hoje, ele tem uma situação até um pouco privilegiada. Primeiro, quando nós fizemos o nosso primeiro plano que foi em 2008, onde para 2030 nós deveríamos ter um milhão de hectares plantado com eucalipto, nós atingimos isso em 2017, esse volume de área plantada. mais um milhão de hectares a 35 metros cúbicos por hectare ano, você teria aí uma produção de 35 milhões de metros cúbicos por ano. E o nosso consumo hoje é em torno de 20 a 21, 22 milhões de metros cúbicos com as duas linhas da Suzano e com a linha da Eldorado para a produção de celulose. E tem outros consumo que é para carvão, que é para energia, a Greenplac consome um pouco. Com todo esse potencial, o Estado deve aumentar o número de áreas plantadas com eucalipto com a instalação de novas indústrias e a possibilidade de abertura de novas linhas de produção nas que já existem. O Mato Grosso do Sul, ele tem uma chance muito grande de ter mais plantios de eucaliptos, porque existe uma possibilidade de se instalar uma segunda linha da Eldorado assim que eles definirem a situação deles, da sociedade, e também existe uma possibilidade de vir uma fábrica para Ribas do Rio Pardo. De acordo com o levantamento técnico recém divulgado pelo sistema FamaSul, quase 30% de tudo que foi exportado pelo Estado até agosto deste ano veio do setor florestal. A China é o principal destino dos produtos florestais de Mato Grosso do Sul com 58% da comercialização. Em seguida, aparecem os Estados Unidos e a Itália que juntos somam outros 19%. Nos oito primeiros meses deste ano, os produtos florestais do Estado arrecadaram mais de 1 bilhão de dólares em exportações, sendo a celulose responsável por 98% desse faturamento. A celulose tem um peso bastante grande na exportação de produtos florestais aqui do Estado. Isso demonstra o quanto que essa cadeia tem importância, o quanto que ela tem relevância na geração de divisas para o Estado e principalmente nas exportações do agronegócio local. E para que haja confiabilidade e segurança nas informações sobre a expansão do setor em Mato Grosso do Sul, a Casa Rural vai disponibilizar todo mês aos produtores um boletim online com dados atualizados. Esse boletim vai ter periodicidade mensal e vai trazer consigo as informações a respeito de área plantada com base nas informações do projeto Siga MS, também os dados de exportação, exportação do agronegócio e exportação dos produtos florestais e também nós vamos trazer as informações a respeito de cotação. nós mantivemos contatos com produtores e consumidores de florestas plantadas no sentido de obter preços e nós tabulamos esses preços publicando os preços mínimos, preços médios e preços máximos da madeira de eucalipto comercializada na modalidade árvore em pé com casca e também fizemos isso para o coágulo de seringueira que é uma cadeia produtiva do setor florestal que também está em expansão aqui em Mato Grosso do Sul. De Campo Grande de Mato Grosso do Sul José Cunha Mais uma vez vamos mudar o nosso foco o nosso assunto o Dia Mundial do Leite é comemorado a cada dia primeiro de junho a data foi criada em 2001 pela FAO com o objetivo de incentivar o consumo de lácteos na população mundial na propriedade leiteira vários fatores influenciam no bom rendimento da produção veja na reportagem de Kylie Rodrigues que foi até uma fazenda para saber como está a atividade por lá visitamos uma propriedade rural em Campo Grande Mato Grosso do Sul onde a atividade leiteira é sinônimo de lucratividade para ter resultados satisfatórios o monitoramento e cuidado com elas as protagonistas da nossa reportagem são seguidos à risca 30 dias antes da vaca parir começa o monitoramento onde é feito todo o acompanhamento individual de cada uma então a gente tenta fazer um processo que é muito importante que é de prevenção então o pré-parto hoje ele é uma prioridade absoluta dentro da fazenda além de estar monitorando esse parto nós estamos condicionando esse animal a ter essa transição mais adequada ou seja no momento em que ela parir que ela produzir o colostre ter seu pico de lactação tudo isso vai ser influenciado por manejos adequados no pré-parto a alimentação é diferenciada há uma preparação do rumen dietas acidogênicas são estabelecidas para animais nesta situação a condição corporal é analisada criteriosamente até porque neste momento uma vaca não pode estar magra nem muito gorda pois as duas situações podem gerar transtornos metabólicos que exercem funções negativas no período de lactação isso é um ponto fundamental para o produtor porque uma vaca dessa que de uma certa maneira quando ela parir tiver algum tipo de transtorno metabólico uma cetose uma hipocalcemia até os transtornos reprodutivos como uma retenção de placenta uma metrite deslocamento de abomas em algumas situações tudo isso de uma certa maneira hoje a literatura condiciona a falhas nesse período que é classificado como período de transição ele está relacionado aos 21 dias antes desse animal parir e 21 dias depois desse animal parir essas vacas são primíparas estão dando em torno de 28 quilos de leite por dia quais são os principais cuidados que vocês têm com esses animais esse é um lote que está sendo mantido no sistema pasto de uma suplementação intensiva então um dos maiores cuidados com relação a esse tipo de categoria diz respeito às suas exigências porque é um animal que está ainda em fase de crescimento além do que nós estamos utilizando uma genética mais adequada possível e a expressão desse material a expressão de produção desse animal ela depende de um ambiente mais adequado então o ponto nutricional é fundamental e nisso encaixa bastante aquela nossa conversa sobre o pré-parto a categoria está em crescimento o fator importante é a longevidade do animal se o foco é uma matriz leiteira com potencial adequado o cuidado deve ser redobrado o médico veterinário da fazenda fala que a formação de lotes prioriza a produção entre outros aspectos como dominância e cuidados sanitários como contato de mastite por aqui a divisão separa lotes de primíparas e mutíparas de acordo com a produção de leite a propriedade tem 30 hectares trabalha com genética de alta qualidade e produção leiteira hoje são 100 vacas em lactação ao fundo são os lotes de vacas pós-parto e aí todo o cuidado é seguido rigorosamente né Wagner por quê? exatamente esse é um lote com uma média acima de 40 quilos de leite por dia em que expressa muito bem aquele nosso cuidado desde o início desde o período de transição pré-parto até esse momento então um animal que tem uma exigência dessa nutricionalmente falando ele acaba por ter uma necessidade fisiológica de ter uma suplementação mais adequada possível para dessa forma expressar esse potencial de produção de leite no pós-parto as vacas passam por avaliação de condição corporal temperatura nível de cetose A palavra-chave hoje em produção leiteira diz respeito a sua prevenção a prevenção e tentar ter um entendimento fisiológico das exigências desse animal no que diz respeito a sua produção e dessa maneira suprir isso ou pelo menos tentar suprir para que esse animal consiga ter toda uma normalidade fisiológica e dessa maneira expressar a sua produção um animal com qualquer tipo de distúrbio metabólico hoje os trabalhos condicionam a perda de 15, 20 até 30% de toda a sua produção leiteira naquela lactação De Campo Grande Caile Rodrigues É, e a produção de leite exige bastante atenção e há formas de manejo que ajudam as vacas a aumentar a produção consequentemente a produtividade no setor tudo isso alinhado ao bem-estar animal você vai ver agora como na reportagem de Vinícius Souza Produção de leite o assunto é pertinente em 10 anos o Brasil dobrou sua produtividade e se tornou o quarto maior produtor do mundo no Mato Grosso do Sul a fazenda Rondinela que em italiano significa andorinha é uma grande produtora e nós viemos acompanhar de perto o trabalho realizado aqui agora dona Aurora eu queria que a senhora me contasse como que começou a história com a fazenda Rondinela tem um pouco de poesia nisso tudo? Vale da Rondinela Rondinela é andorinha e italiano e quando a gente comprou essa propriedade a gente colocou esse nome para homenagear minha mãe que meu pai já falecido ele chamava ela de Rondinela porque ela era ágil rápida e ele tinha essa história da poesia e o leite é bem isso o leite é a poesia de quem ama animal de quem acha que realmente vale a pena trabalhar com um alimento tão nobre com a realidade de se produzir leite com a dureza do dia a dia então o Vale da Rondinela que depois se transformou em girolando real traz isso traz a poesia traz o amor a paixão pelos animais e a realidade do dia a dia que vocês vão acompanhar agora nessa reportagem que não é fácil produzir leite não é fácil nós já saímos daquela ideia de coitado do produtor de leite que era chorão o produtor de leite tem uma fama de ser chorão sempre está chorando mas é que é difícil mesmo e depois de conhecer a história é hora de olhar os animais por aqui tudo tem horário e os cuidados para garantir o bem-estar do rebanho são muitos agora uma coisa muito importante é o bem-estar animal e isso a gente sabe também que tem interferência direta na produtividade do animal como é o trabalho de vocês quanto a essa questão perfeito essa questão é uma questão muito importante realmente que muitas vezes nós do agro damos a total importância porque hoje em dia a sociedade a sociedade moderna a sociedade está cada vez mais exigente com essa questão então nós temos um cuidado muito grande com isso os animais são bem tratados a gente faz aqui a doma racional preparamos os animais para entrar na ordenha para usar sem hostocina que é um hormônio para a descida do leite então todos os animais são cuidados com muito carinho sombra água de qualidade comida de qualidade então tudo isso soma para uma produtividade maior o animal quando é bem tratado bem cuidado ele com certeza vai ter o retorno no balde o retorno no ganho de peso no caso das bezerras o retorno na diminuição das doenças e uma coisa que eu sempre falo é que a gente busca essa produção sustentável e com bem estar animal o trabalho não é tão simples mas o Claudio supervisiona tudo de perto a importância de um manejo com qualidade e a nutrição do animal são fatores decisivos para a produção de leite isso é uma das questões fundamentais da produção de leite hoje nós fazemos uma nutrição funcional temos uma empresa que nos auxilia nessa parte tanto na parte nutricional quanto na parte de homeopatia e a gente faz uma nutrição adequada para cada categoria então a gente hoje temos categorias de bezerras novilhas novilhas gestantes vacas prenhas vacas em lactação então isso tudo a gente tem uma categoria adequada uma formação de lotes para cada categoria de animal para atingir o nível nutricional que cada uma dessas categorias precisam e atingir o máximo da produção e do crescimento dos animais tanto da produção de leite da produtividade da melhor forma possível e dessa forma a gente consegue fazer esses animais se desenvolverem e expressarem o potencial produtivo delas e para todo o trabalho há uma recompensa e a fazenda Rondinela tem muitas mas os prêmios nada mais são do que a história da fazenda é a história da conquista é a história dos animais então a gente tem muito orgulho hoje de ter isso aqui é muito trabalho trabalho duro trabalho diário do melhoramento genético que é hoje o foco da fazenda o melhoramento genético dos animais e fornecer essa genética para o mercado e com essas imagens eu vou ficando por aqui de Jaraguari Mato Grosso do Sul Vinícius Souza a soja é mais tolerante a sombra das árvores num sistema de integração lavoura pecuária e floresta do que o milho essa é uma das conclusões da avaliação em diferentes configurações de sistemas integrados realizada no maior experimento de ILPF conduzido pela Embrapa em Sinop norte do Mato Grosso reportagem de Valdir Pacheco Olá estamos aqui no sítio tecnológico da Embrapa Agua Silvia Pastoril no norte de Mato Grosso ao meu lado doutor Ciro Magalhães que vai nos falar agora os ganhos de produtividade de grãos como soja e milho dentro do sistema obrigado por aceitar o nosso convite Ciro e aí já dá pra mensurar algum resultado já? primeiramente eu que agradeço Pacheco obrigado pela oportunidade é um prazer estar falando com vocês bom aqui nós estamos iniciando a décima safra de soja como pode ver na imagem e ao longo desses anos temos resultados muito interessantes em que mostramos que a partir do quarto ano do sistema numa configuração de renques triplo de eucalipto espaçada de 30 metros a soja já produzia menos do que o sistema solteiro e no caso do milho já no terceiro ano já identificamos reduções significativas de produtividade mas a gente continuou nas avaliações ao longo desses anos foram algumas intervenções no componente florestal e essas intervenções nos mostraram que dependendo da intervenção do desbaste se é um desbaste sistemático ou um desbaste seletivo existe diferenças na resposta das culturas e também vimos a importância da desrama que é a retirada dos galhos mais baixos que vai melhorar a entrada de luz no entrerenque favorecendo a produtividade de grãos e vai também diminuir a competição por água e nutrientes das árvores com a lavoura redução da radiação fotossinteticamente ativa que chega até as plantas então essas árvores elas são uma barreira contra a luz então vai chegar menos radiação no entrerenque dependendo da época do ano no caso da soja nem tanto a gente tem um sombreamento muito concentrado ali debaixo do renque mas no caso do milho em função da declinação solar existe uma projeção de sombra muito grande no entrerenque em alguns momentos chega a sombrear todo o entrerenque e também como a gente faz o cultivo do milho logo após a soja então a gente inicia ali no comecinho de fevereiro e vai colher esse milho lá em junho é um período que a gente já tem menos chuvas então são esses dois fatores principais para a redução da produtividade de milho maior sombreamento e menor disponibilidade de água agora como você falou fazendo a desrama a árvore ela atinge um porte maior ela cresce mais e isso aí beneficia então em termos de produtividade isso a gente vai ter menos área de copa são galhos que vão além de além de sombrear o entrerenque causando todo esse prejuízo para a produtividade ele vai impactar na qualidade da madeira também então a gente vai evitar essa perda da qualidade da madeira fazendo essa desrama então são vários benefícios advindos da desrama você falou no benefício da madeira hoje existe uma demanda muito grande pela biomassa com as indústrias de etanol instaladas aqui quer dizer seria uma oportunidade do produtor utilizar esse sistema praticar esse sistema e ter uma renda mais dentro da propriedade perfeito o produtor pode fazer um planejamento em que ele começa um sistema ILPF numa configuração mais adensada de árvores à medida que esse sistema vai evoluindo ele vai retirando as árvores obtendo renda com a venda dessa biomassa principalmente para as usinas de etanol e vai melhorando o cultivo de grãos ou da própria forrageira no entre-renque agora esse sistema está avançando muito em Mato Grosso pela demanda de madeira pelo benefício ganhos de produtividade principalmente na pecuária de corte já tem número de áreas que estão sendo praticadas no Mato Grosso? em termos totais são cerca de 2 milhões 2 milhões e 200 mil hectares de sistemas integrados desse total próximo de 90% são sistemas integração lavoura pecuária sem árvores então mas com esse mercado de madeira crescendo em números bem interessantes vai ficar cada vez mais atrativo está integrando também o componente florestal beleza muito bom muito obrigado mais uma vez pela sua participação obrigado Pacheco sempre à disposição acabei de conversar com o doutor Ciro Magalhães pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop Mato Grosso Waldir Pacheco você aprecia um bom vinho valoriza a produção nacional pois saiba que o vinho brasileiro está em alta veja na reportagem de Rosa Cabral foco no mercado do vinho é a conversa com a gaúcha de Pelotas que vive em Mato Grosso do Sul há três anos ela é Lilian Rancone enófila assumida desde pequena se ambientou no Vale dos Vinhedos no Rio Grande do Sul bom ela trouxe o Sul na bagagem e se tornou empresária no ramo da comercialização de vinhos com uma vasta carta de cursos prazer e negócios se uniram e surgiu o Vai de Vinho eu ia para os churrascos festas aqui na região e levava meu vinho e minha espumante as minhas amigas ali diziam ficavam questionando ali não vai de vinho ali não vai de vinho e eu disse peraí né tem um lance virou marketing e nesse novo mundo que vive o Brasil tempo de pandemia ficar em casa pode ser saboroso também o brasileiro está apreciando mais vinho o consumo dos rótulos nacionais está na porcentagem aí de 39% a mais no consumo o crescimento do vinho brasileiro em vendas proporcional ao ano passado foi de 39% o aumento o crescimento do vinho do vinho tanto importado quanto nacional foi de 10,9% a venda o pessoal está em casa né fica ali assistindo umas lives na tv tomando um vinho a pandemia ajudou ela deu um novo direcionamento ao vinho brasileiro mas ele está aumentando muito o lado bom é saber que a bebida produzida em solo do país tropical está em alta e com qualidade aquela história do Rio Grande do Sul ter sido colonizada pelos italianos e alemães responsáveis pela produção do vinho colonial do velho mundo ficava 90% da produção em território gaúcho as coisas mudaram aí vem o novo mundo a modernidade atravessou o caminho e fez a ponte para a mudança do perfil do produtor que chegou ao consumidor como está acontecendo agora que está consumindo vinho brasileiro veio nesse novo perfil de conhecer o consumidor então eles estão fazendo um vinho mais leve um vinho que dá para tomar em qualquer hora do dia e não necessariamente aquele vinho mais encorpado que de repente o pessoal do Brasil todo estranhava ah eu não gosto de vinho porque o vinho é assim é assado então assim esse novo consumidor está podendo consumir esse produto novo então qualidade a gente sempre teve a gente está tendo agora um novo perfil o produtor está investindo em tecnologia então assim o nosso vinho ele não tem o que perder para nenhum vinho importado porque a tecnologia nós estamos indo buscar lá fora então assim ah o vinho da Itália né a nossa tecnologia vem de lá então assim a gente tem como fazer um vinho bom está investindo em recursos humanos em profissional o enólogo hoje em dia eles estão contratando enólogos também do mundo está vindo o enólogo de lá para trabalhar aqui nas grandes vinícolas por mais belo e elegante que pareça ser falar sobre esse universo engarrafado se esbarra em gargalos por exemplo você sabia que os vinhos da Argentina e os chilenos entram no Brasil livres de impostos então a cadeia produtiva por aqui pode sentir ainda mais quando os vinhos europeus também se beneficiarem do livre comércio entre os dois blocos a solução poderá ser o Modervitz um fundo criado pelo governo que receberá dinheiro do imposto sobre produtos industrializados o IPI que incide sobre vinho e será destinado às ações de inovação e modernização do setor no planejamento são 130 milhões para ajudar os produtores brasileiros pelos dados do Ibravin Instituto Brasileiro do Vinho 200 mil pessoas e mais de 1.100 vinícolas integram o setor no Brasil a base da cadeia no Rio Grande do Sul líder no ranking nacional de produção é a agricultura familiar e aquele que acelera a nossa balança comercial o dólar em alta aqueceu o produto interno e de certa forma deixou a mercadoria internacional mais na reserva até deu uma quebrada nessa questão do imposto então assim o vinho hoje importado ele está bem mais caro em relação a seis meses atrás em questão do dólar mas o imposto é uma briga que tem que tem várias discussões o governo tem que se dar conta que nós temos que apoiar o produtor brasileiro o produtor nacional a gente quer ser conhecido como um país também do vinho e não apoia essa questão da tributação então são coisas que não estão batendo mesmo assim com toda a tributação o vinho nacional de altíssima qualidade ele compete até em questão de preço muitas vezes ele ganha do vinho importado é só questão de paradigma quebrar paradigmas por mais que fale no preço do vinho nacional um vinho nacional top de linha um ícone de uma vinícola ele muitas vezes é bem mais barato que o top de um ícone da vinícola internacional a edição especial do mais pecuária termina aqui muito obrigado pela audiência até a próxima e aí o